Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia do ciclo de palestras do evento patrocinado pelo Departamento de Direito de Estado do APG, chamado Pensar a Pandemia, Vida, Direito e Estado. Hoje a gente vai falar sobre as linhas de força do pensamento contemporâneo, as suas derivas, e a gente está trabalhando hoje em ótima companhia com a professora Andréa Kerber, professora de Filosofia do Direito do APG. Então, eu saldo a todos os presentes aí na live, agradeço de antemão pela presença, agradeço ao Departamento de Direito de Estado, também ao NUTEAD que está nos fornecendo todo o suporte técnico, ao CACS que está nos fornecendo todo o suporte logístico também, e peço aí para a professora Andréa dar as suas palavras iniciais, sua saudação. Bom, boa noite a todos, caso o meu som esteja aí um pouco baixo, vocês estão me avisando, é uma satisfação estar aqui hoje na companhia do professor Bil, na companhia de todos vocês, acho que esse exercício, que é esse exercício de fazer esses encontros online, eles têm um compromisso de que parece que você convida todas as pessoas para virem até a sua casa, então eu tenho um pouco essa sensação de proximidade. E hoje nós vamos falar, eu vou falar especificamente sobre o feminismo. E gostaria de iniciar, falando aqui, que é muito satisfatório estar fazendo essa dobradinha de painel com brilho, porque a gente tem um histórico que é um histórico de viajar, de longas conversas e longos debates, conversas intermináveis, é impressionante como é possível continuar conversando com ele por horas a fio e isso não parecer que o tempo passou. Então, a apresentação que eu vou fazer hoje aqui para vocês, tem um cunho que é um cunho que passa um pouco sobre essa ideia, que é uma ideia de provocações e de pontos, de apresentação de pontos para reflexões sobre o feminismo. E sobre o feminismo nesse contexto pandêmico, o que esse contexto pandêmico pode trazer como forma, como momento que vivemos, que passamos, para a gente parar, pensar e repetir sobre determinadas categorias e determinadas questões. Bom, eu vou dar início, então, a minha fala, porque eu sou do Inglaterra, né, e eu gostaria de dizer para vocês que eu vou fazer a minha apresentação com abordagem da seguinte forma. eu vou utilizar um recurso que a gente tem dentro do feminismo, que a gente fala de ondas do feminismo, né, então é um recurso que é um recurso aqui que eu vou usar quase que didático para a gente colocar determinados pontos e a partir desses pontos a gente a gente trabalhar as inflexões. Ok? Então, lembrando que esse conceito de ondas aqui, né, ele carrega todas as suas limitações e todas as suas generalidades, enfim, conceituais que são úteis, né, nesse momento. Então, estou fazendo aqui um salvaguarda, né, desse início, que é esse início de apresentação. E essa apresentação, através dessas ondas, ela se dá de qual forma, né? De modo geral, a gente fala sempre em três, falam-se em três ondas do feminismo, a quarta onda do feminismo, que a gente estaria iniciando uma quarta onda, certo? E os marcos são marcos temporais e marcos de demandas, né? Então, e o sentido, que é o sentido de onda, é na crença de que esse movimento, que é esse movimento feminista, ele traz demandas, né, que não se acabam em si. Elas voltam, revolvem ao fundo, voltam, revolvem ao fundo e voltam, revolvem ao fundo. Então, a gente foge um pouco de uma ideia progressista e de uma ideia historicizada clássica, ou mesmo de ganho de complexidades. Mas, enfim, usando esse recurso, a gente vai falar, então, das ondas do feminismo. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, é possível ter uma quarta onda. As questões que são as questões, os debates que foram os debates que surgiram de uma forma um pouco mais intensa nesse período da pandemia em relação ao feminismo. E depois a gente vai fazer uma reflexão, que é uma reflexão de como esse pensamento feminista, ele se coloca dentro de um contexto bem contemporâneo e bem atual das discussões, que são discussões teóricas e políticas que nós temos, tá? Porque ele vai além de muitos pontos tradicionais. Bom, essa primeira onda que a gente fala do feminismo, ela tem uma localização, que é uma localização entre o século XIX e até a pós-segunda guerra, ok? Esse período é um período em que a gente vai ouvir muito o discurso de que nós tínhamos demandas, que eram demandas da mulher em relação ao sufragio, né? Então, as sufragistas. Demandas em relação à inclusão, a possibilidade, que era a possibilidade de trabalhar, né? O trabalho, que era o trabalho remunerado. A possibilidade do estudo, né? A inclusão, que era a inclusão educacional. A possibilidade de, de certa forma, exercer uma vida, exercer uma atividade numa esfera que é uma esfera pública, ok? Bom, o que nós temos nesse contexto aí de século XIX até a pós-segunda guerra? A gente tem revolução industrial, iluminismo, colonialismo, e por isso a gente traz discussões sobre abolicionismo e independência, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, regime socialista e regime e o comunismo. E por que que eu faço essa limitação, né? Porque tínhamos uma discussão nesse período, que era esse período da Segunda Guerra, de resistência, né? A inclusão das mulheres nessa esfera, que é essa esfera pública. Então, veja, aqui nós temos algo que é algo muito marcado ainda e muito forte, a ideia de uma divisão, que é uma divisão clara entre a esfera pública e a esfera privada. Então, a esfera privada, que é a esfera doméstica, que é a esfera de onde as relações, que são as relações emocionais, se ocorrem, ela está limitada ao âmbito feminino e a esfera, que é a esfera pública, né? De decisões que são decisões políticas, né? Simplificando, ela é dada aos homens, né? Então, as mulheres, elas tinham, de certa forma, uma barreira, né? Dentro desse contexto, muito fundada numa lógica que é uma lógica científica, né? De inferioridade, que era a inferioridade das mulheres em relação à sua compreensão física. Impossibilidade de, então, isso, as impossibilitava de votar, isso, as impossibilitava de exercer, de certa forma, escolhas, que eram escolhas racionais, políticas da esfera pública. Em relação, também, à questão da fertilidade, né? Porque trabalhar também seria um problema, né? Em termos de, mas, espera aí, mulher engravida, precisa cuidar de crianças, como que ela vai se lançar ao mercado de trabalho? Como que ela vai trabalhar se ela tem essas restrições, essas limitações? Enfim, e a atuação, que era a atuação na parte das artes, então, também ficava muito restrita. Então, se lá na Idade Média, só para a gente fazer um recorte, que é um recorte eurocentro aqui, né? Nós tínhamos uma justificação de uma inferioridade feminina, baseada na sua inexistência de alma, né? Porque as mulheres, elas não tinham alma, enfim, elas não eram coisas de Deus, elas eram coisas do, enfim, do diabo, simplificando aqui, de uma forma, é... simplificando o discurso aqui, de uma forma bem... enfim, vamos deixar isso de lado, né? A gente tem aqui, agora, nesse momento, uma discussão de que as mulheres, elas têm essas limitações, elas não podem ocupar esses espaços, né? Por uma limitação racional, por uma limitação física, por uma limitação de sua inteligência. Tá. Aqui, a gente tem que acentuar que esses movimentos, que são esses movimentos das sufragistas, né? Eles ganham uma proporção, especialmente na Inglaterra, né? Na Escócia, nos Estados Unidos, e isso chega também aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos essa demanda, que é essa demanda pelo voto feminino, que, de certa forma, ela vai ser implementada de uma... De certa forma, não. Ela vai ser implementada de uma maneira, que é uma maneira mais contínua, de uma maneira integral, em 1974, lá no governo de Getúlio Vargas. Lembrando que, em 1932, a gente tinha uma possibilidade de voto, mas esse voto, ele tinha uma limitação, que era uma limitação econômica, censitária, né? Ou seja, só mulheres que eram mulheres viúvas, ou mulheres solteiras, se tivessem renda própria, poderiam votar. E, em relação às mulheres casadas, se elas tivessem autorização do marido. Bom, essa demanda, que é essa demanda pela inclusão, ou pela possibilidade de se educar, de trabalhar, a gente tem que fazer um reporte aqui, que é, nós tínhamos duas divisões, né? A gente tinha uma classe, que era uma classe pobre, de industriais, de mulheres que já trabalhavam, né? Elas já trabalhavam, e as suas demandas, as suas requisições, elas não eram, pela possibilidade de trabalhar, mas sim de condições dignas de trabalho, de horários, enfim, de limitações, de todos os direitos trabalhistas equiparados aos então existentes, né? As demandas, então, das mulheres burguesas, né? É que se acrelava a noção de ascender, ou de ter a possibilidade de exercer uma profissão, de se educar. Então, nesse período, a gente vai ter a inclusão, que é a inclusão das mulheres nas escolas, nas universidades. É o momento de se pleitear esses direitos, né? Nas escolas, nas universidades, no mercado de trabalho, seja pedindo melhores condições de trabalho remunerado, né? Vamos deixar isso claro. Seja pedindo melhores condições, ou seja, pedindo a sua inclusão, e direito a voto, direito a participação da esfera política. Então, aqui no Brasil, por exemplo, só para a gente citar alguns nomes, a gente vai ter algumas figuras que são algumas figuras históricas importantes, que a gente se cita, né? Maria Firmina dos Reis, Nísia Floresta, Berta Lutz, Antonieta de Barros, Mieta Santiago, Celina Guimarães Viana, Laude Linas de Campos Melo, Chiquinha Gonzaga, Agô. Enfim, no contexto, a gente pode colocar muitas reivindicações, esses pleitos, dentro de uma ótica, que é uma ótica de um feminismo mais liberal, ok? Eu já vou voltar e fazer algumas considerações em relação a essa primeira onda, né? Quais são as limitações, quais são as limitações, o que nós devemos abrir aí nesse campo, que é esse campo de debate desses pleitos femininos, né? Tentei pontuar aqui os pleitos e colocar um pouco quais eram os discursos de resistência que nós tínhamos, de uma maneira muito simplificada, tá? Bom, aí nós temos essa segunda onda desse feminismo, né? A segunda onda do feminismo, ela é marcada ali pelos anos 60 e 70, e ela tem como um referencial pós-segunda guerra mundial, né? Então, se a gente tem pós-segunda guerra mundial, a gente tem um discurso, né? A gente tem a divisão do mundo dentro de uma espécie de guerra fria, as disputas, que são disputas ideológicas, se a gente pegar, se a gente for pensar no contexto, que é um contexto político, econômico, né? Dentro da lógica do capitalismo e do socialismo, e isso vai influenciar, de certa forma, sim, o movimento feminista. Lembrando que naquela primeira onda nós já poderíamos falar de um feminismo, que era um feminismo tópico, liberal, que, de certa forma, antecede os próprios escritos de Marx e Engels, mas, enfim, isso também é um debate todo à parte. E nessa segunda guerra mundial a gente vai ter essa crise desse racionalismo, desse feminismo, a gente vai ter, em termos que são termos teóricos, né? Em termos filosóficos e sociais, leituras, incorporações de leituras históricas, culturais, antropológicas, né? A própria quebra da visão de cientificidade, a inclusão, que é a inclusão de uma visão, de uma visão, né? De uma ótica, que é uma ótica da linguagem, da semiótica. Isso para a gente situar um pouco o contexto, esse caldo que era esse caldo cultural. Bom, nessa segunda onda do feminismo, a gente fala que houve uma introdução, que houve-se a introdução, que foi a introdução mais forte da distinção entre sexo e gênero. Então, essas discussões, elas começam a ganhar corpo aí, né? Então, e essa distinção entre sexo e gênero, basicamente, o sexo, ele estava alinhado a uma noção, que era uma noção biológica, e gênero a uma construção, que é uma construção cultural. Bom, aí houve-se, né? Constrói-se, então, dentro das teorias, que são as teorias feministas da época, toda uma discussão, que é uma discussão do que é ser mulher, né? De qual que é essa construção desse ser mulher, de um essencialismo do que seria feminismo, até a própria abolição, que é a abolição do termo mulher, tendo que uma noção de um feminismo é mais radical, né? Então, aí a gente tem a marca de um livro, um clássico dessa fase, que vai discutir essa construção cultural, o gênero como uma construção cultural, é o livro da Sully Firestone, que é a dialética do sexo, um estudo sobre a revolução feminista, que é da década de 70, que ela discute em si, não só a noção de cultura ocidental, mas a própria noção de cultura, tá? É aí que a gente, superando, então, saindo um pouco daquela noção de naturalização, né? do gênero, né? Dessa cientificidade, que é ser uma mulher, né? Enfim, tendo essa distinção que sexo é biológico, então, ele é dado, nós nascemos com isso, e gênero é um construto, uma construção, a gente ganha uma certa liberdade, né? Construtiva, e de agir no mundo a partir disso. Aí nós falamos, o livro, que é um arco teórico, nas leituras feministas, que é o livro da Simone de Beauvoir, né? O Segundo Sexo, escrito em 49, mas que ganha uma proporção, uma população mais significativa nos 30 anos seguintes, traz a frase, que é a frase célebre, que não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres, exatamente por essa constituição, essa construção, que é essa construção da mulher nesse jogo, que é esse jogo cultural. Bom, dentro dessa, dentro dessa, isso foi um caldo, né? Dentro dessa ótica, nós temos as demandas, que são as demandas que se tornam importantes dentro desse feminismo em segunda onda, né? Então, a gente vai ter uma discussão importante sobre a sexualidade das mulheres, porque a gente vai ter uma, né? A gente tem a revolução, que é a revolução sexual, então a gente tem a inclusão, que é a inclusão da pílula anticoncepcional, o controle dos meios de reprodução, a discussão sobre o prazer feminino, sobre a sexualidade feminina, sobre a orientação, né? Inclusive sexual, feminina, tem um livro, que é o livro da Vite, Corpo Lésbico, que fala sobre a lesbianidade, então essas demandas, que são essas demandas pela liberação sexual feminina, pela autonomia, que é a autonomia do corpo, que é a autonomia reprodutiva, elas ganham um corpo significativo, né? Por esse processo. Bom, outra demanda, que é uma demanda importante também, além, dentro, claro, né? Não posso esquecer desse detalhe. E dentro, inclusive, dessa noção de sexualidade, o direito a aborto. O direito a aborto é algo que não é um campo, que é um campo de discussão na arena pública significativa. Bom, outra pauta, que vai ser uma pauta importantíssima dessa segunda onda, é a violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela deixa de ser aquela violência que ocorre num espaço, num espaço eminentemente privado, isso a gente está falando em termos, inclusive, legislativos, tá? Em termos de normas e não só de materialidade de concretude. Então, essa violência doméstica ganha espaço. O lar mostra-se que não é um lugar tão seguro assim para as mulheres e para as crianças, né? Além da violência, que é a violência física, a violência psicológica, e violência verbal. Então, aqui a gente pode chamar atenção, inclusive, para os direitos que são os chamados direitos que eram direitos do homem, né? Os direitos, o que nós chamamos no nosso ordenamento aqui, no nosso ordenamento jurídico, é o direito ao débito conjugal, que é o direito de você fazer uso do corpo, que é o corpo do seu cônjuge, né? Só para deixar um pouco mais leve. Bom, aqui ainda, né, tem-se essa divisão, essa permanência, que é uma permanência muito forte dessa divisão entre esfera pública e esfera privada. Bom, o que a gente pode falar em termos de violência doméstica aqui no Brasil, né? Eu vou voltar, vou voltar um pouquinho nessa parte aqui para vocês. Qual que era a outra pauta que era a outra pauta importante também na pauta feminista dessa segunda onda? A discussão sobre a divisão sexual do trabalho, tá? Então, aqui nós já temos as mulheres incluídas no mercado de trabalho, mas essas mulheres começam a acumular a tal da dupla jornada, né? Elas trabalham fora e elas trabalham dentro de casa. Ou, se elas não trabalham dentro de casa, elas ficam únicas e exclusivamente responsáveis pelos trabalhos que é o trabalho de cuidado doméstico e de maternidade e o homem é a figura que é a figura que sai para trabalhar, né? Então, essa divisão sexual do trabalho, inclusive com a discussão sobre a ascensão a postos de trabalhos iguais ao dos homens, né? A poder receber os mesmos salários do que os homens, começa a se transformar em uma discussão, uma discussão crescente e muito importante, tá? Entra dentro dessa lógica, inclusive a construção para a construção da noção de teto de vida, né? Que é a ideia que a mulher consegue se lançar no mercado de trabalho, ela se mantém no mercado de trabalho, ela ganha menos do que o homem, mas ela não consegue ascender, né? Ela não consegue ascender o nível que é o nível do seu salarial em termos de cargos, enfim, né? Bom, aqui, se a gente for falar em termos de Brasil, nessa época, o que a gente vai ter de ganho, que é ganho legislativo em termos interessantes? A gente vai ter em 1962 a criação do Estatuto da Mulher Casada, né? Que daí tem uma regra que é uma regra muito bonita, que é que as mulheres casadas, elas não precisam mais a autorização do marido para trabalhar, né? No caso de uma separação, elas também têm o direito, elas continuariam tendo o direito à herança e também a chance de pedir guarda dos filhos em casos de separação. Certo? Bom, dentro dessa segunda onda, começam a... começam a surgir determinados questionamentos, especialmente quando se fala na divisão, que é a divisão sexual do trabalho, que até então ficavam, digamos assim, em segundo plano, né? As mulheres que trabalham fora, de um modo geral, elas terceirizavam esse trabalho com esse trabalho de cuidado, né? Geralmente são outras mulheres que assumem, trabalhadoras domésticas. E daí começam aquelas... começam os questionamentos, que é os questionamentos internos dentro do próprio... dentro do próprio feminismo. veja, você fala... esse sujeito, que é esse sujeito do feminismo, que se pretende universal, não me parece que seja tão universal assim. por quê? Por quê? Porque existe toda uma classe de mulheres que estão excluídas e estão à margem dessa lógica. Que elas são obrigadas... não vou usar esse termo que é o termo obrigadas, mas que elas estão relegadas a trabalhos que são trabalhos desde muito não remunerados e se remunerados ainda muito baixos. Então, há uma cisão para se desconstruir essa noção de que esse feminismo que estava posto até então se tratava de um feminismo liberal que buscava uma igualdade, que era uma igualdade formal, porque até aqui nós estamos falando de conquistar direitos que são direitos a acesso a bens e esse acesso é um acesso formal. Então, é o acesso à educação, é o acesso ao voto, é o acesso ao trabalho remunerado, é o acesso aos salários iguais, é o acesso à jornada de trabalhos iguais. Certo? Se a gente olha por aí... Mas vamos pensar o seguinte, né? Lá naquela primeira onda do feminismo, a gente estava falando do direito que as mulheres votavam pelo direito ao trabalho remunerado. Existe toda uma classe de mulheres que trabalharam desde sempre sem remuneração. Tal qual as mulheres escravas, tal qual as mulheres indígenas, tal qual depois da abolição da escravatura as mulheres mestiças, as mulatas, as negras, as mulheres pobres. Essas sempre, seja numa realidade que é uma realidade brasileira como uma realidade norte-americana, eurocêntrica, estiveram ocupando esses postos que foram esses postos separados. separados. Então, vem esse movimento, que é esse movimento de demanda, quando se fala, se fala assim, olha, peraí, você está falando de dupla jornada de trabalho, de você ter que chegar em casa, você ter que cuidar dos seus filhos e de você ter que trabalhar fora, mas eu sequer posso trabalhar fora. Você está falando em divisão, que é divisão desigual do seu trabalho com o seu marido, mas eu sequer tenho marido, porque, enfim, eu não casei. Esse estatuto, que é o estatuto da mulher casada, ele representa uma conquista de uma parcela que é uma parcela muito pequena. Se a gente for pensar, mulheres casadas até 1962, a lógica, que é a lógica da família patriarcal, do homem, da mulher e dos filhos, ela não é, ela é discursivamente predominante, mas em termos de realidade, que é a realidade histórica, nós estamos falando de um sem número, um sem número de mulheres que pertenciam a classes, que eram classes, baixas, trabalhadoras, que estavam à margem de toda essa realidade. Por que? Elas tinham filhos que eram filhos, o que se chamavam de filhos, elas eram concubinas, elas eram amantes, elas, se elas tinham, se elas casavam, se elas nem sequer casavam, às vezes os maridos, enfim, não criam de violência, que era violência, de uma violência, que era uma violência urbana, então, a realidade, que é a realidade das famílias mononucleares, ela é muito mais ampla do que se imagina. Quando a gente fala de voto, por exemplo, direito a voto, a gente tem que lembrar que para a gente falar em direito a voto, primeiro a gente tinha um critério que era um critério de classe, um voto que era um voto censitário, por isso não chegava até todos. Outro, você tem que pertencer a um Estado, você tem que ser cidadão. no Brasil, se a gente for pensar, as demandas, as demandas que são as demandas das mulheres tranvezinas, elas ainda, elas ainda não, elas estão, a pauta delas, é a documentação da documentação das mulheres, nos rincões e na zona rural. Então, veja, o que a gente está falando até aqui, é que em algum momento se chega um ponto em que se fala bem assim, espera aí, esse sujeito desse feminismo não é um sujeito, nós mulheres, quem, cara, fala? E surge essa discussão, que é uma discussão muito importante, no feminismo negro norte-americano. E esse feminismo negro norte-americano vai trazer essa noção que é essa noção de interseccionalidade, então, que se fala da opressão tripla, que as mulheres sofrem de uma opressão tripla, então, opressão de gênero, cor da pele e classe social. E que se nós estivermos falando de acesso a direitos, de igualdade a direitos, essas mulheres já não eram iguais em muitos aspectos antes disso. não é? Então, esse termo, que é esse termo interseccionalidade, inclusive, ele foi cunhado pela professora de teoria crítica de raça, que é Kimberly Creschow, e tem uma disputa que é uma disputa teórica muito significativa sobre esse termo, tá? Mas essa noção que é essa noção de interseccionalidade, ou seja, que eu tenho que começar a olhar esse sujeito desse feminismo por uma ótica muito mais ampla, né? Que não só o acesso a direitos formais, ele vem, ele vem trabalhado de uma maneira que é uma maneira significativa pela Patrícia Hill Collins, Angela Davis, Alicia Walker, Bell Hooks, Audre Lorde, né? Lembrando que a Audre Lorde também vai trabalhar a questão da sexualidade dentro dessa divisão, né? Que é dentro desse nível que é esse nível de opressão. Enfim, então, começa-se a se ter uma divisão, né? E o discurso, ele começa a ser muito mais faltado não pela igualdade das mulheres, né? Mas sim pela liberdade das mulheres. Tá? E por que pela liberdade das mulheres? Porque, primeiro, eu tenho que reconhecer que existem sujeitos femininos que são sujeitos femininos diferentes, né? Vamos parar para olhar que essa mulher que é universal, abstrata e analiticamente não presa a um contexto, na verdade, ela se mostra como uma mulher concreta, né? e presa a um determinado contexto. Nós estamos falando aqui de uma realidade eudocêntrica, estamos falando aqui de uma realidade de uma classe burguesa, estamos falando aqui de uma lógica que é uma lógica feminista, de uma lógica branca também. Bom, dentro, inclusive, e dentro dessa segunda onda, a gente também vai ter na década de 90, um texto que eu li que é um livro clássico da Judith Pater, que é os problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. E as discussões, e a discussão aqui, ela se aprofunda, né? Então, a Judith Pater vai ser uma crítica também, ela também vai ver, ela é uma crítica a esse sujeito, que é esse sujeito abstrato, esse sujeito do feminismo abstrato, universal, descontextualizado, ela coloca a importância que é a importância da gente fazer essa limitação, né? Ou essa interligação histórica, essa interligação cultural, essa interligação de raça, essa interligação de classe e de sexualidade, né? E para além disso, no seu livro, ela vai discutir de uma maneira muito intensa, mais uma vez, a divisão entre sexo e gênero, mas aqui a gente não vai estar na ótica que é a ótica de que sexo é um dado biológico, certo? E gênero é um construto que é um construto cultural. Ela vai, de certa forma, simplificando aqui, dizer, olha, sexo não é biológico, corpo não é algo que é algo como se fosse uma realidade que é uma realidade natural, né? tampouco a construção que é a construção de gênero, ela se limita a uma ordem que é uma ordem histórica e a uma ordem antropológica por simplesmente. Nós estamos falando aqui de uma manutenção de uma heteronormatividade. Então, há disputa, né, de uma heteronormatividade que procura manter uma lógica de coerência compulsória entre sexo, gênero e desejo, né? Então, e daí passa-se, né, com a noção que é a noção performativa que é essa noção performativa do gênero. E essa noção performativa do gênero, ela se dá como um ato que é um ato intencional. Então, não somos binários, não operamos dentro da lógica que é a lógica do feminino e do masculino porque existe um sexo biológico natural anterior ou porque existe uma ontologia do feminino e uma ontologia das femininas. Sequer, existem apenas dois textos, né? São essas várias performances, são essas várias repetições de atos, gestos e signos no âmbito cultural que constroem isso. Bom, a gente vai ter uma... a Rosi Braidotti e a Tereza de Lauretis, que também vão trabalhar dentro de uma lógica semiológica, discursiva, hiperformática do gênero. bom, nessa segunda onda a gente vai ter aqui no Brasil também algumas expoentes, algumas pensadoras brasileiras e aqui eu vou chamar a atenção, não chamar atenção, Isso é só pelo exercício de a gente falar de alguns anos da Sueli Carminha. Tá? Bom, e daí nós vamos ter aquilo que a gente chamaria de uma terceira onda desse feminismo. essa terceira onda do feminismo e a gente chega num cenário que seria o seguinte. Bom, umas vão achar que as demandas que são as demandas do feminismo que era o pleito de igualdade formal já estava finalizada porque afinal de contas, né, já em termos formais a gente tem igualdade, né, em termos formais nós temos igualdade que a igualdade é dos homens, então o pleito que é o pleito feminino ele teria se acabado e aí se denominam as pós-feministas, né, o resto vai pro âmbito que é o âmbito da política e pronto, tá? Fora isso, fora essa noção, a gente vai ter as que intensificam de certa forma essa visão que é essa visão liberal, né, e daí a gente chama de um não liberalismo sexual, que a gente fala que você pega essa igualdade, que é essa igualdade formal, você pega esse sujeito que é esse sujeito feminino individual, ou seja, cada mulher individualmente, empresária de si mesmo, vamos pegar aqui a palestra do professor Diego de ontem, empresária de si mesmo, trabalha a ideia que é a ideia de faça acontecer, né, então, eu tenho liberdade de escolha, eu vou pro mercado de trabalho, eu faço as minhas escolhas, eu tenho igualdade, está tudo, está tudo dado, você só precisa trabalhar em função de atingir o seu sucesso, né, e também a gente vai ter uma terceira, um terceiro viés que vai, que se estabelece da seguinte forma, não existe um feminismo, existem feminismos, porque não existe um único grupo de mulher, né, não existe o que é mulher, tem várias mulheres, né, várias identificações, vários recortes históricos, vários recortes culturais, vários recortes, enfim, de sexualidade, de idade, de orientação, de raça, que vão, que vai pra além de uma noção, uma noção abstrata universal, então, a gente vai falar de vários feminismos, por isso que às vezes a gente encontra, né, uns debates dentro dessa lógica, de qual feminismos estamos falando, e muitas figuras, inclusive, que rechaçam a ideia que é a ideia de feminismo e usam só a ideia de mulheres, né, mulheres indígenas, por exemplo, porque eles não se identificam com o feminismo, porque o feminismo seria esse feminismo, esse feminismo civilizacional, né, com essa matriz, que é essa matriz eurocêntrica, burguesa, ok, seria esse feminismo civilizacional, e por não se identificar nele, não usa o pelo, né, mas a gente poderia, mas outras que o utilizam. Bom, e daí aqui eu vou dar um destaque para o feminismo decolonial, né, não o feminismo descolonial, decolonial, que ele vai trazer, né, ele diz assim, olha, para essa pauta, que é essa pauta, essas várias mulheres, eu tenho que trazer outros aspectos, né, para essa narrativa, que é essa narrativa que nós tivemos até então do feminismo, né, nós temos que trazer uma lógica que é uma lógica internacional, a gente tem que trazer uma lógica que é uma lógica cultural, religiosa, né, o feminismo, o feminismo islâmico não pode ser o mesmo feminismo que é o feminismo da Europa, e por aí, e por aí vai. Bom, e daí aqui a gente vai ter também nesse momento várias associações que são associações do movimento, que é um movimento feminista com aspectos que são aspectos da cultura pop, né, então a gente tem a criação dos Real Girls lá, que é um movimento punk feminista underground, que surgiu em 1990 em Washington, a Miss Magazine, que é uma revista alemã que surgiu em 2008, então uma associação que é uma associação muito próxima de uma cultura pop desse feminismo, tá? E o que que seria a quarta onda, né, e aqui eu já vou me encaminhando para o final, porque eu não sei nem quanto tempo eu usei aqui da fala. E o que que seria essa, a quarta onda, né? A quarta onda, eles indicam, algumas alturas feministas dizem, olha, ela existe, ela não existe, e a indicação seria a partir de 2018, e o grande elemento é o advento das mídias sociais, né? E essas mídias sociais, elas têm esse, esse efeito, que é esse efeito de trazer uma mobilização, uma mobilização coletiva das mulheres, né? Então, aqui só para a gente, para a gente citar alguns, alguns fenômenos, que foram fenômenos angariados, né, e facilmente divulgados pelas mídias sociais, por essa sociedade em rede, a gente vai ter Pussy Riot, que foi a performance de 2012, né? No andar de arroz solar, enfim, lá no Rio de Janeiro, eu tinha todas essas questões, as marchas das badias, hashtag Me Too, que foi viralizada em 2018, mas foi uma criação feita em 2007, Justiça Seja Feita para a Tanara Burke, hashtag Ninhuna Menos, né, que foi um movimento iniciado na Argentina, pela morte de uma menina, hashtag Ele Não, né, quem matou Marielle Franco, a greve dos 8 M's na Espanha e o Rio Forchim, certo? Bom, aí, nós, eu fiz todas essas exposições para eu poder chegar aonde eu quero chegar agora, né? Nós temos a discussão que é a discussão do feminismo e da pandemia. E qual que é a discussão básica, na verdade, que ocupou os nossos jornais e os espaços, que são os espaços, né, coletivos, de certa forma, correntes da mídia? É a questão da dupla jornada ou tripla jornada do trabalho feminino, né, com o home office, e a violência doméstica. Bom, não que essa não seja uma demanda, que é uma demanda válida, né, longe de mim, do que falar de qualquer questão em relação a isso, mas o ponto é o seguinte, que que não olhamos quando falamos, é, ou ficamos discutindo a divisão do trabalho para o trabalho feminino, é, dentro da, o trabalho feminino dentro dessa, dentro dessa divisão, é que primeiro, quem pode fazer home office? Né? São determinados, são determinados trabalhos exclusivos que são relegados à possibilidade de você fazer home office. É, a gente tem que observar, por exemplo, que os trabalhos, que são os trabalhos que foram eleitos como essenciais, né, para serem, para continuarem sendo desempenhados durante esse período, que é esse período da pandemia, ele é feito, realizado majoritariamente por mulheres, né, então aqui a gente tem um recorte, que é um recorte de classe, muito claro, porque a gente está falando do âmbito da saúde, nós não estamos falando das médicas, basicamente a gente está falando dos enfermeiros, né, a gente está falando dos trabalhos que é o trabalho de limpeza, né, esse trabalho que é o trabalho de limpeza, enfim, ele é feito majoritariamente pelas mulheres, continua, o trabalho que é o trabalho de alimentação, né, enfim, iFoods da vida e afins, né, aí, esses são os tipos de trabalho que não se faz com home office, né, então, quando chega um discurso que é o discurso da divisão que é a divisão do trabalho doméstico, né, a divisão do trabalho do cuidado dentro de casa com os, com a divisão com os homens, o cuidado das crianças, da educação, a gente tem que lembrar que existe um grupo que é um grupo de mulheres significativo que não é, que não podem fazer remuner, que não recebem por isso, elas estão alocadas em sua grande parte na periferia, né, onde a professora Heloísa, isso foi retomado também na palestra de um, que colocou, onde saneamento básico não é, não existe, né, a gente está falando de amontoados de pessoas num único cônomo, tá? A gente está falando de pessoas que não têm marido, que é uma família que é uma família monoclear, né, seja porque não tem marido porque o marido, enfim, está preso, seja que não tem marido porque o marido foi vítima, foi, é, está morto, é, vítima de violência urbana, seja porque ele, enfim, adquiriu uma comorbidade ou alguma doença que foi alguma doença significativa durante esse período. anterior. E lembrando que esse recorte que é esse recorte de classe, ele tem também um recorte que é o recorte de raça, né, porque a gente sabe que se a gente está falando do Brasil, aqui da nossa realidade brasileira, a gente está falando basicamente de pessoas negras e pessoas fracas, né, essa é uma realidade e isso precisa servir. A questão da dificuldade das mulheres com homeschooling, que não é homeschooling ainda, né, mas isso é todo um debate que tem que ser isso, né, com a educação e a educação dos filhos. Ah, não, porque eu tenho que acompanhar os meus filhos porque eles estão fazendo uma espécie de EAD. Colégio público, como é que você tem feito isso, né? E qual é a estrutura que é a estrutura que você tem para você acompanhar os filhos dessas, dessas mulheres que tem para acompanhar? de violência doméstica, né? Bom, em termos que temos de violência doméstica, aí a gente lembra daquela questão que é a questão da... acho que eu já estou, já estou, enfim, passando um pouco do horário, né, mas a violência doméstica, a gente vai, a gente, a gente lembra que também essa violência doméstica, ela manda aquele recado de que os nossos lares não são seguros. A gente está num momento que é um momento de isolamento, que é de isolamento social e o lar não é um ambiente que é um ambiente seguro, né? Aí eu vou fazer referência só aqui para vocês porque eu acho que eu acabei demorando um pouco mais na minha parte introdutória e deixei essa parte aqui para o final. Ficou curta, faltou tempo. Então, violência doméstica. Tem o caso da prostituição e das encarceradas, né? Indígenas, quilombolas e ribeirinhas, né? E daí também a gente tem toda uma discussão que vai ser uma discussão isso eu vou deixar para fazer uma complementarização, vai ser uma complementarização no final da fala do professor do professor Uriu, se isso me permitir, que é o estado em que a proteção que a proteção não está. Desculpa, gente, peraí, que agora eu me perdi, deixa eu voltar aqui. Eu vou me encaminhar aqui para o final e vou falar, né, que eu retomo aqui todas essas várias questões, esses vários reportes, para de certa forma demonstrar para vocês e colocar em pauta que quando a gente fala de feminismo e quando a pauta que é a pauta do feminismo, ele fala única e exclusivamente do teto, que é o teto de vidro, da dificuldade de produção e de produtividade da mulher no mercado do trabalho no momento em que ela está em home office, se ela tem que cuidar de casa, a gente tem uma série de invisibilidades que não estão sendo mostradas, né? E esse feminismo, que é esse feminismo de quarta onda, ele tem esse viés, que é esse viés de fazer uma sobreposição e de trazer todas essas, esses cortes de transversalidades, né? Então, estamos aqui falando de mulheres que são mulheres campesinas, que são as responsáveis pela nossa agroecologia, que são as responsáveis pela proteção da diversidade, pelas nossas sementes, estamos falando aqui das mulheres indígenas, que são as mulheres que sofrem com a violência doméstica de uma maneira muito diferente, a mulher do campo sofre de uma maneira violência doméstica de uma maneira muito diferente da mulher que a mulher urbana, que também é responsável pela nossa diversidade e que com essa situação, que é essa situação de pandemia, o risco, que é o risco de, o percentual de mortes na população indígena da Amazônia do legal, ela é 150% maior. São eles, né? São, que de certa forma guardam e não permitem que o agronegócio, a agropecuária, enfim, tome o espaço dos minérios, a devastação que é a devastação da nossa natureza, ela tome uma proporção que é uma proporção ainda maior. Nós estamos falando aqui de mulheres que são mulheres e não só mulheres, mas a gente está falando aqui de grupos que são grupos LGBT, QI, mais, enfim, se já era um grupo de vulte que tinha uma vulnerabilidade durante o período anterior da pandemia, isso se permite, isso continua. Então, esse feminismo, que é esse feminismo de uma, que a gente chamaria de uma quarta onda, ele tem essa proposição, que é essa proposição de fazer esses vários recortes, de fazer essas várias sobreposições e de ser uma saída ou uma alternativa para que a gente coloque, dentro de uma lógica que é uma lógica de primordial e de privilégio, a vida, e não o lucro e não qualquer outro elemento que não seja o lucro. Tinha algumas coisas que eu queria falar sobre a parte da economia do cuidado, sobre as crises, que são as crises socioambientais e a crise que é a crise humana mesmo, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Bom, ou nas perguntas também a gente fala, a gente pode daí dar um enfoque que é um enfoque um pouco maior dentro dessa lógica. Então, o feminismo, que é o feminismo contemporâneo, ele dá uma abertura que é uma abertura muito grande para que, através dessas plataformas e desse movimento da possibilidade de criar um sujeito que é um sujeito universal. Não universal da forma que a forma anterior abstrata se desconsidera individualidades, mas a tentativa da construção de um sujeito de um feminismo universal tal qual a Butler coloca, que é um sujeito que se dá conta, esse professor Diego falou também em Coppães, que dá conta de sua precariedade, que carrega em si essa vulnerabilidade e se reconhece como interdependente. Então, em situação que é situação de pandemia, momento que é momento de diagnóstico, que é de diagnóstico significativo, a gente poderia colocar esse feminismo como essa abertura, que é a abertura para essa visão dessa interdependência, porque a categoria mulheres, seja pelos espaços que ocupam pelo histórico e que carregam, trazem em si, trazem essa potência, que é essa potência de abertura para essa construção dos afetos, do cuidado, enfim. Beleza? Bom, então eu fico por aqui, Murilo, passei, estapolei muito no horário, mas enfim, estamos tateando nessa coisa. Beleza? Imagina, Andréia, problema nenhum, vou tirar a skip que estava me apertando já, mas eu coloquei para te ouvir melhor. Eu acho que esse tipo de tópico e principalmente com o brilhantismo que você apresentou, você é uma pessoa, sempre digo isso para você, que você é uma pessoa muito corporal, você fala com o corpo, e essa é uma dimensão que ao mesmo tempo em que eu reconheço além de você, ela também me toca muito, porque eu também me considero uma pessoa às vezes corporal demais, justicuro, não sei se são os 25% de imigração italiana, correndo no sangue, ou o quê? Mas enfim, esse é o tipo de tópico que nunca é demais e parece, pelo andar da carruagem, que nunca é o suficiente, a gente ouve. Então, problema nenhum em passado tempo de forma alguma. Eu estou, com um pouco de pena do pessoal aqui no chat, porque eu também tenho bastante coisa hoje, mas vamos lá, vamos tentar, vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que sim, né? Vamos permitir tudo, está tudo liberado mesmo, o Google sabe tudo mesmo, tanto faz, e qualquer coisa, Andréia me manda um WhatsApp aqui, tá? Se der alguma falha, algum problema, que eu estou meio de olho no celular aqui, caso de algum problema. Bom, vamos lá. Eu queria apresentar para vocês o que eu chamo de diagramas da pandemia, na verdade é um diagrama só, e propor uma taxonomia, uma espécie de classificação do pensamento em curso, já que a gente vai falar hoje sobre as várias linhas do pensamento contemporâneo, e o meu enfoque é exatamente nessa produção teórica, nessa produção intelectual que ocorre a partir da pandemia, que acontece movida no inteiro desse cenário. Então, para isso, eu vou passar muito rapidamente por essa questão de material e métodos, porque eu acho que também isso não interessa muito, mas eu analisei aproximadamente uns 49 documentos entre textos, entrevistas e livros, de 29 autores, autoras e também autores trans contemporâneos em atividade das mais diversas correntes. Então, a gente tem aqui já no começo, no início, um princípio de multiplicidade. E o que é fazer uma taxonomia? O que é fazer uma taxonomia? Taxonomia, na verdade, é uma disciplina clássica que vem da biologia e que busca descrever, identificar, classificar organismos individualmente ou em grupo. E é claro que a ideia de fazer isso não vem simplesmente de uma intuição biológica, embora ela pudesse vir, porque afinal a gente está diante de um vírus, de uma pandemia, portanto, de um certo encontro que provoque em nós uma pane ética, uma pane nos nossos comportamentos normais, assim ditos, normais, mas ela também vem da filosofia, uma intuição que eu vou buscar na ética do Spinoza e o Spinoza simplesmente diz o seguinte, é isso que eu quero me aproveitar um pouco da obra dele, que as ideias que o encontro provoca, elas experimentam tanto o encontro, elas experimentam tanto o evento que está se processando, quanto o estado atual de um corpo, ou seja, quanto o estado daquele corpo que é afetado, positivo ou negativamente, de alegria ou de tristeza, por aquele encontro. Então, a filosofia surge por aí, se a gente seguisse essa linha Spinozana como uma espécie de clínica, como uma espécie de grande saúde sobre aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E, nesse sentido, minha ideia é, por um lado, diagnosticar o estado atual, então, não necessariamente de um corpo, mas de um corpus de pensamento que foi colhido num encontro pandêmico e tentar mapear rapidamente as grandes linhas que compõem esse corpus de pensamento e quais são as alternativas que ele eventualmente presenta para nós. E, para isso, a gente precisa olhar, em primeiro lugar, para esse panorama, para essa timeline, essa linha do tempo, em que a gente vai localizar aqui, no George Wagamben, com um texto chamado A Invenção de uma Epidemia, no dia 26 de fevereiro, o início de todo um grande debate público e bastante controverso, bastante polêmico, inclusive, sobre a questão do coronavírus. 26 de fevereiro, fundamentalmente, o Wagamben lança um texto que está baseado num texto do Conselho Nacional de Pesquisas da Itália, que é datado de 22 de fevereiro, quatro dias antes, e nesse texto, fundamentalmente, que o Wagamben diz é que seria criticável a escalada e a adoção frenética de medidas de exceção pelas autoridades italianas frente àquilo que até o momento era tratado pelo CNR como uma infecção controlada, como uma infecção inclusive similar a uma influência comum e que apresentava, até onde se sabia, uma baixa proporção de complicações fatais. O debate vai se desenvolver porque já no dia seguinte, no dia 27 de fevereiro, um autor bastante importante, inclusive, para o próprio Agamben, com uma relação pessoal de anos, com o Agamben e o Jean-Luc Nancy vai escrever um texto, inclusive no mesmo blog, que publica inicialmente esse texto do Agamben, chamado Exceção Viral. E nesse texto, o Nancy fala num tom muito irônico, talvez até excessivamente pessoal, e insiste na diferença entre gripes para as quais existem vacinas eficazes, como, por exemplo, as próprias gripes que derivam do vírus influenza, e o advento do coronavírus, que apresentava, segundo os dados disponíveis no final de fevereiro, uma proporção de mortes na casa de 30 vezes maior do que gripes comuns. No dia seguinte, você vê como isso é uma treta, entre filósofos, inicialmente, o Roberto Espósito vai apresentar um texto chamado Curados a Todo Custo, todos esses textos, ou quase todos vocês conseguem também em português, depois eu indico alguns caminhos, e ele sustentava que o advento do coronavírus, na verdade, era a demonstração clara do paradigma biopolítico que o Nancy sempre se recusou a homologar, e ao mesmo tempo o Espósito tentava se manter um pouco à distância dessa polêmica iniciada pelo Agamben, que sustentava que uma epidemia podia tomar o lugar das narrativas e práticas estatais de controle de segurança, que até então eram devotadas ao combate do terrorismo. O Espósito, então, vai diagnosticar, na verdade, a cadeia dos eventos que estavam em curso na Itália naquele momento, nas palavras dele, como uma caótica, uma grotesca sobreposição de prerrogativas estatais e regionais, muito mais como o sintoma da decomposição dos poderes públicos do que do avanço dos totalitarismos do controle. Mas para a gente entender isso um pouco melhor, esses três textos, como é que eles se articulam e, na verdade, como é que eles vão disparar uma discussão que vai gerar um material tão gigantesco quanto esse, na verdade, são muito mais textos, mas a gente pegou mais ou menos uns 50 dos mais importantes autores, e a gente entendeu que estava, na verdade, se passando um pouco antes. No dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde, no cenário de incerteza, faz um alerta e diz que identificou uma potencial ameaça de uma epidemia que poderia vir a se tornar global, uma pandemia, portanto. Nesse momento, o epicentro está em Wuhan, na província de Hubei, na China, e nós também sabemos que, isso já está razoavelmente publicizado, que o governo chinês praticou uma série de silenciamentos e de torturas, especialmente, de torturas, desculpa, de censuras, torturas eu não sei, não posso afirmar, mas quem sabe, mas de silenciamentos e censuras, especialmente voltados a médicos e a jornalistas, e justamente a acusação do governo chinês era que esses médicos e jornalistas estariam espalhando boatos sobre um vírus que se havia descoberto em Wuhan. E aí a gente tem pelo menos dois casos, enfim, tem outros casos que vão acontecer na Rússia, em outros países, mas esses são casos realmente interessantes. O primeiro caso é de um médico de 34 anos que tenta fazer uma primeira denúncia, que é o Li Wenliang, ele tenta fazer uma primeira denúncia, ele acaba contraindo, sendo contagiado pelo coronavírus e acaba morrendo com 34 anos. E uma outra médica chamada Ai Fan, que trabalhava no Hospital Geral de Wuhan e que já no fim de dezembro de 2019 noticia que desde essa data, dezembro de 2019, já tinham conhecimento do que poderia vir a ser o coronavírus. A Ai Fan vai ser perseguida pelo governo de Xi Jinping e em 10 de março via uma conta pública no WeChat ela vai entrar em contato com a revista, a edição da revista People chinesa, chamada de Ren Wu e vai tentar denunciar isso. Então ela vai ser exatamente perseguida pelo governo e atualmente a Ai Fan ela está desaparecida. A gente não sabe exatamente se o governo chinês desapareceu com ela ou se ela desapareceu para não ser desaparecida pelo governo chinês. No dia 22 de fevereiro esse texto do CNR da Itália, então você veja que a premissa é de uma certa denegação de informações públicas, especialmente por parte do governo chinês e o CNR vai publicar, o CNR Itália vai publicar no dia 22 de fevereiro, quatro dias antes do texto do Agamben, que vai inclusive citar essa nota, uma nota de um virologista chamado Giovanni Maga, cujo título era Baixo risco compreender as condições das vítimas. Então basicamente era um texto dizendo que o coronavírus ele parecia ser uma influência comum, exatamente o argumento que o Agamben depois vai retomar no seu texto e que nós deveríamos compreender as condições das vítimas, ou seja, ele ingressava um pouco naquela ordem de ideias segundo a qual existiria uma espécie de grupo de risco. Essa é uma ideia que vocês, a gente já sabe que esse grupo de risco ele é bem elástico, não existe exatamente um grupo de risco por idade ou algo do gênero, mas essa foi uma das hipóteses inicialmente propaladas inclusive por cientistas, por virologistas como por exemplo Giovanni Maga. Então é interessante a gente notar isso, esse papel que os saberes começam a desenvolver nessas condições novas em que nós nos encontramos. Bom, entre o texto do Agamben que vai acontecer aqui no dia 26 de fevereiro e a declaração pela OMS de que nós estaríamos diante do enfrentamento de uma pandemia, portanto de uma epidemia com caráter global, 11 de março passam-se 14 dias. E nesse intervalo de tempo a gente tem um crescimento assustador tanto no nível de infectados quanto no número de mortos na Itália. Quando o Agamben publica a invenção de uma epidemia aqui no dia 26 de fevereiro, a Itália tinha 317 pessoas infectadas e 12 mortos. No dia 11 de março, 14 dias depois, duas semanas depois, ela já tinha quase 13 mil pessoas infectadas e 827 mortos. Então, algo de errado não estava certo claramente. E exatamente isso que vai disparar, a gente tem dois ingredientes importantes que são a polêmica de um lado e a conjuntura de outro, isso vai disparar uma tempestade textual, que eu estou chamando de um text storm, uma tempestade de textos. A gente tem no centro de tudo um evento global, dispersivo, e nós nos defrontamos com teóricos que vão tentar enfrentar o desafio de pensar uma realidade que é móvel, que está em devir, que está em transformação, e vão fazê-lo radicalmente inseridos nela e afetados por esse devir, ou melhor, envolvidos por ele. Isso vai gerar, então, uma acumulação sem precedentes de intervenções e uma grande aceleração do debate público ao redor do tema da pandemia. Tanto é que no Brasil, então, já cito aqui uma fonte que tem vários textos, vocês podem dar uma olhada, no Brasil, a Editora N-1 Edições, de São Paulo, vai publicar um, vai registrar no seu site, o Pandemia Crítica, que é uma espécie de coleção que já deve estar próximo, na casa de uns 100 textos muito, muito heterogêneos sobre a questão da pandemia. E isso vai se produzir, evidentemente, em função de um contexto, de um contexto que não pode ser negligenciado. Então, o que eu queria fazer antes de a gente falar exatamente dos autores é, e obviamente que 49 textos eu não vou falar de cada um, senão todos nós faleceremos aqui, antes de eu terminar, mas eu quero falar, antes de apresentar as grandes linhas para vocês, do que são os elementos conjunturais mais materialistas, a que tipo de realidade esses textos estão respondendo, se existe uma profusão de textos, se existe uma formação de um corpus filosófico sobre a pandemia, em que consiste a realidade a qual esses textos respondem. O primeiro ponto que eu queria destacar é a adoção de políticas globais de lockdown, o que decorre, na verdade, de um efeito dominó que começa na China, tanto é que o modelo chinês vai servir como uma espécie de exemplar para o mundo, de uma gestão entre aspas bem administrada, mas fazendo inclusive com que os países europeus um pouco menos autoritários, especialmente os países europeus do Ocidente, sonhem muitas vezes com um modelo de autoridade chinesa. Aquela imagem, aquela imaginação de que bastaria uma autoridade central, bastaria alguém que peitasse as condições, que bancasse o lockdown para que tudo desse certo. E, obviamente, que essas ideias vão se dar também num cenário de tensão política, econômica, enfim, a gente já vai falar dessas outras questões. O segundo ponto é aquilo que ocorre no âmbito das micropolíticas do cotidiano, com as pessoas compreendendo fundamentalmente o que é uma pandemia, o que era o coronavírus, e tomando algumas ações defensivas, olhando para si mesmas e se colocando voluntariamente em isolamento. Isso também vai disparar uma certa, uma certa, um certo imperativo ético, que se espalha pelas redes, pela hashtag em inglês stay at home, mas poderia ser tranquilamente o fique em casa, que a gente costuma usar aqui no Brasil. E também esse auto isolamento, essa política de lockdown defensiva global e ao mesmo tempo esse exercício de autonomia, de autorregulação biopolítica dos indivíduos, vai determinar uma espécie de suspensão de todos os automatismos comportamentais. Ou seja, todos aqueles comportamentos que para nós eram normais, para nós eram automáticos, inclusive, sei lá, o ato de ir ao supermercado. As pessoas dizem hoje em dia em memes que estão sonhando com uma lavadora de compras, porque elas não aguentam mais ir ao mercado, comprar, e depois ter que lavar tudo para depois poder estocar adequadamente. Então, tudo aquilo que parecia dado, de mão beijada, automático, acaba sendo suspendido, suspendido por uma espécie de movimento de parada quase que global. Terceiro ponto, o impacto efetivamente econômico nas cadeias produtivas globais, porque, afinal, na medida em que a China para, em que boa parte da China para, em que boa parte da China está em lockdown, nós nos damos conta, o mundo se dá conta, de que somos intrinsecamente dependentes das cadeias de suprimento em relação à China. E isso vai, na verdade, acabar mostrando uma certa centralidade dos vários circuitos periféricos no funcionamento do capitalismo global, porque, afinal, quem é que imagina que depende da China ou do Brasil ou de algum produtor de commodities? Os reflexos mais mediáticos vão ser sentidos na queda vertiginosa da disponibilidade global de insumos médicos. Então, vocês talvez se lembrem, né, que no começo da pandemia, fim de fevereiro, início de março, existia toda uma grande conversa, né, sobre como, como importar máscaras ou produzir máscaras, aventais estéreis, equipamentos de produção, de proteção individual, como fazer testes, desenvolver medicamentos ou então desenvolver projetos de respiradores que fossem mais baratos. Então, tudo isso também vai disparar uma necessidade de produção local em condições que são muito diversas, porque são condições de lockdown. Em quarto lugar, a gente vai ter, então, um movimento geral de enclausuramento, né, que vai se dar aí nesse nível micropolítico, então, via políticas globais, via políticas estatais de lockdown. Isso vai gerar uma desintensificação da circulação global, ou seja, as pessoas param de viajar, as mercadorias param de transitar, de serem transportadas, e esse enclausuramento com a desintensificação da circulação global de pessoas e coisas, de pessoas e mercadorias, vai corresponder a dois fenômenos, um fenômeno de hiperconexão e um fenômeno de plataformização das nossas existências. Ou seja, já que não podemos nos mover por aí, nós ficamos conectados desde a hora em que nós acordamos pela manhã até o momento em que vamos dormir, né, e a gente está sempre checando esses pequenos materiais aqui. E a plataformização da existência, né, que nada mais é do que o fato de que nós vamos ingressar numa ordem de coisas em que a nossa existência passa a se desenvolver efetivamente nos nossos encontros sociais, relacionais, afetivos, muitas vezes passam a se desenvolver por meio dessas plataformas. o que isso prova, o que isso torna visível, né, não é que haja uma mudança, mas uma espécie de nova visibilidade. Em primeiro lugar, a própria plasticidade do capitalismo, né, a própria plasticidade do capital que consegue se reinventar para capturar tudo aquilo que foge dele, né, que foge dentro dele sem cessar. Ou seja, se nós não estamos circulando, se as coisas não estão circulando, se é uma desintensificação desses movimentos de circulação global, não tem problema, nós vamos naturalmente criar condições infraestruturais para que as pessoas se conectem e para que as plataformas possam absorver a existência desses seres humanos, se possível, é claro, na sua integralidade. Isso também vai gerar, esse fenômeno de hiperconexão, vai gerar uma série de instabilidades e de apagões, né, que geralmente são locais ou regionais nas infraestruturas informacionais e de rede, especialmente nas infraestruturas de internet. Porque é aí, exatamente nessas redes telemáticas que a vida como um todo passa a circular, a produção, os valores, os valores monetários, os bens materiais, as relações interpessoais, os serviços. Então, as plataformas que até então, num cenário de pretensa normalidade, absorviam o trabalho gratuito, voluntário, que as pessoas estavam dispostas a inserir nelas, a produzir nelas, que é aquilo que a Tiziana Terra Nova chama de free labor, a gente fica lá trabalhando de graça para o Facebook ou para o Twitter, produzindo conteúdo e deixando essas plataformas vampirizarem sem nenhum tipo de recompensa financeira as nossas relações, os nossos afetos e a nossa atenção, os nossos corpos, no fim das contas, essas plataformas agora absorvem também o trabalho remunerado e fazem isso com uma intensidade cavalar. Tanto é que já começam a se sentir alguns efeitos bastante deletérios, por exemplo, no que diz respeito à saúde dos trabalhadores, mesmo aqueles que estão em trabalho doméstico, em home office, como vocês chamam. Temos, inclusive, um nome para isso, um nome inglês chamado Zoom Fatigue, ou seja, é um cansaço físico, um esgotamento derivado dessa hiperconectividade, uma espécie de ultra excitação por essa conexão contínua com todos os meios. O quinto ponto que eu queria falar para vocês diz a respeito às casas. Opa, passei sem querer. Diz a respeito às casas. As casas passam a ser, alguém que vai falar isso é um teórico italiano chamado Emanuele Cotia, vai dizer que as casas passam a se converter em novos espaços ecopolíticos globais, porque, afinal, o ambiente doméstico passa a ser, de alguma maneira, o único meio possível, razoavelmente estéreo, para que a vida possa se desenrolar. Então, como eu disse, o home office só significa que a própria produção ingressa agora no núcleo da vida privada. Existe, literalmente, uma radical privatização da produção nesse sentido, no sentido de que ela passa a adensar a vida privada dos sujeitos. O sexto ponto é uma espécie de revés, dessa ideia dos lares como novos espaços ecopolíticos globais, que é o que a gente poderia chamar de uma nova visibilidade infecciosa das desigualdades estruturais. Porque, afinal, existem, obviamente, como já foi falado muitas vezes nesse rápido seminário que nós estamos fazendo, existem uma série de desigualdades estruturais que dizem respeito a divisões territoriais, a divisões sociais do trabalho, que a professora Andréa acabou de mencionar, divisões de caráter habitacional, ou seja, todas essas divisões que, na verdade, revelam que a nossa sociedade é estruturada sobre um apartheid de natureza socioeconômica, vai se revelar agora, em tempos de pandemia, também como um apartheid sanitário. Então, existe uma espécie de suplementação disso. E isso, de certa maneira, toca nos pontos que o senhor Diego e a senhora Caroline trouxeram na sessão de ontem, nessa conexão entre biopolítica e necropolítica mediada por uma constante do capitalismo, que vai se revelar, na verdade, sob a forma de um darwinismo social, ou seja, uma seleção supostamente natural, mas a gente sabe que ela é organizada socialmente por esse apartheid socioeconômico, por esse apartheid sanitário, que vai acabar se revelando em alguns casos, eu acho que esse é bem característicamente o caso do Brasil, numa política claramente eugenista, num estado que simplesmente vai deixar que as coisas andem, vai acostar na imunidade de rebanho, que a gente sabe que é uma grande furada, cientificamente falando, e simplesmente vão deixar a coisa rolar naturalmente, porque, afinal, os mais aptos, os mais adaptados, os geneticamente escolhidos sobreviverão a qualquer preço. O sétimo ponto da conjuntura que eu queria destacar é o que a gente poderia chamar de uma hipercentralidade paradoxal das ciências. Hipercentralidade paradoxal das ciências. O que eu quero dizer com isso, assim, fundamentalmente? Quero dizer que, obviamente, uma pandemia ela faz com que nós estejamos mais atentos, e, supostamente, mais bem informados a respeito de questões científicas que vão nos ajudar a salvar as nossas próprias vidas e os nossos entes queridos. No entanto, a gente vê um certo paradoxo. Por quê? Porque a gente está vendo a ciência, que, basicamente, não sabe o que fazer com a Covid-19, a gente não tem uma solução pronta, dada, pronta para ser colocada no mercado e para ser comprada pelos estados. essas hipóteses, são todas hipóteses ainda incertas, apenas prováveis. E é extremamente interessante observar o que acontece quando essas hipóteses da ciência caem na rede, porque você tem exatamente uma conexão entre o saber da ciência e o poder que está estruturado por um meio algorítmico que vai se cruzar num campo de formação de subjetividades que a gente poderia chamar, usando uma expressão do Gabriel Tardi, de formação de públicos. Então, quer dizer, certos saberes ou hipóteses que advêm da ciência, elas vão passar por essas treliças, por esses meios das redes algoritmicamente governadas e elas vão, de alguma maneira, ter um certo impacto na subjetividade, mas também vão ser absorvidas por uma certa subjetividade que vai selecionar certas informações e não outras. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso, que todas essas hipóteses que hoje são cientificamente contestadas ou se não contestáveis, como, por exemplo, grupo de risco, imunização de rebanho, o uso de antirretrovirais, o uso da hidroxicloroquina, entre outras, elas estão todas baseadas em hipóteses científicas que não estão comprovadas, portanto, o uso de qualquer um desses expedientes ou dessas políticas é, para dizer o mínimo, um uso perigoso, que comporta no mínimo certas precauções de alta seriedade e elas caem basicamente na rede, nos poderes algorítmicos e vão formar subjetividades que, por sua vez, realimentam esse circuito de saber e de poder. Vão, então, forjar certos fluxos de desejo, de crença que a gente tranquilamente reconhece como as tais fake news. Para a gente entender o que eu estou tentando dizer aqui com essa noção de hipercentralidade paradoxal das ciências, como é que a gente pode estar, ao mesmo tempo, mais atento e mais informado e essa hiperatenção e hiperinformação gerar mais desinformação, uma menor prudência ao se lidar com o tema da pandemia. Em maio, em maio, a gente tinha 47 drogas que eram apontadas como potenciais tratamentos. Quer dizer, você tem aí, dependendo do que você queira acreditar, das suas crenças, você tem panaceas à la carte para poder escolher. E 47 opções de drogas apontadas como potenciais tratamentos. Essa é uma intuição inclusive muito interessante, depois eu mando o link da palestra para vocês, uma longa palestra que o Giuseppe Coco faz, se eu não me engano, em algum programa de pós-graduação da UFRJ. Eu mando para vocês porque essa intuição é dele e eu estou aqui roubando e dando umas trabalhadas em algumas arestas. O oitavo ponto é que existe um redirecionamento também paradoxal dos hábitos de consumo, que vão gerar uma espécie de tensionamento entre a economia local e as big techs, as empresas de tecnologia trilionárias, bilionárias, especialmente as listadas nas bolsas mundiais, especialmente na bolsa americana. Isso tudo de alguma maneira vai ser tensionado ainda uma vez pelas políticas de injeção de liquidez, que está aí no slide como quantitative easing, são políticas de injeção de liquidez no mercado, basicamente imprimir dinheiro e como diria o ministro da economia que nós temos atualmente, choverá dinheiro para todos os lados. E é claro que essa política de quantitative easing ela vai se exprimir também em política de crédito, em políticas de renda emergencial, quer dizer, numa série de políticas que não são em si mesmas nem boas nem más, são estratégias para se dar conta de questões. Mas elas vão ter certos efeitos sobre os mercados acionários globais e vão, na verdade, reforçar a possibilidade de recaptação de capital social pelas big techs. Então, a gente vai perceber que existe uma tendência monopolista de assambarcamento de todo o consumo por parte dessas empresas numa espécie de exercício do que alguns autores vão chamar de soberania de plataforma, quer dizer, empresas que têm às vezes mais poderes do que efetivamente um Estado. E, por fim, tem um último impacto que é o impacto que ocorre nas políticas públicas globais, porque elas estão ameaçadas diretamente de uma pane, especialmente a área da saúde, e se chegar à conclusão, olhando para os orçamentos todos estourados de todos os Estados pelo NUM, que é impossível nos garantir contra essa pane financiando, por exemplo, a saúde com os recursos existentes. E é isso que vai, então, subsidiar essas políticas de quantitative easing, que vão acontecer no mundo todo, aconteceram no Brasil, aconteceram nos Estados Unidos, aconteceram em países europeus e por aí afora. E as três áreas que vão sofrer os maiores impactos nessas políticas públicas globais vão ser precisamente as áreas da saúde, que é evidente, a gente está diante de uma pandemia, então eu quero que você perceba que essa política incide diretamente sobre o bios, sobre o caráter biológico das vidas, sobre os corpos, e, portanto, sobre um certo aparato de segurança sanitária que envolve esses corpos. Ela incide diretamente na educação, principalmente pela intrusão dos meios tecnológicos digitais que vão incorporar ou que vão subsumir a produção desses corpos. Então, a gente está aqui exatamente falando de meios que são digitais, né, e justamente porque a educação é o campo, a área de políticas públicas em que nós estamos fazendo a gestão do capital humano e do capital cognitivo. Então, não é de graça que a gente sofre essas chantagem contínuas como uma expressão de um imperativo de continuidade. Parar tem que ser, para nós, a educação, continuar sob novas formas, quaisquer que sejam elas. E a terceira área é exatamente a economia, porque a economia é precisamente a área em que nós temos que regular a produção, circulação, consumo e renda. E, portanto, na ativação da renda, o que vai ativar o circuito de produção, circulação e consumo, não é outra coisa senão a possibilidade de renda. Portanto, é que as políticas a serem escolhidas vão ser justamente essas políticas de injeção de liquidez. É aqui que vai surgir uma janela para que, eventualmente, se nós tivermos bom senso, as políticas emergenciais de renda possam se converter, talvez, em políticas de renda básica universal. Aqui também é uma linha de fuga bastante interessante. A constante vai ser exatamente a intrusão de meios tecnológicos digitais que vão incorporar ou subsumir os corpos nos seus processos produtivos, de circulação, de consumo, de renda, do ponto de vista biológico, da saúde e também na gestão do capital cognitivo. Isso vai gerar para nós alguns dados, e aqui eu vou me limitar a alguns dados da economia dita acionária, que não é exatamente a economia real, por isso que ela está um pouco ironizado. Nesse primeiro gráfico à esquerda, vocês leem um grande declínio no comércio local em função do coronavírus. E o que você tem ali é uma comparação ano contra ano dos meses de fevereiro 2020 e 2019 e março 2020 e 2019. Então, em azul ali, você percebe que em fevereiro a gente tinha um crescimento registrado, em março houve uma queda bastante significativa em relação a março do ano passado. Isso nas principais cidades americanas. Eu vou trabalhar aqui com exemplos dos Estados Unidos para simplesmente ilustrar isso que eu estou falando. O outro gráfico vai nos mostrar a performance de três índices de bolsas norte-americanas, que são os índices Nasdaq, índices da bolsa, que é tradicionalmente a bolsa de tecnologia. O S&P 500, que é o índice de bolsa mais conhecido dos Estados Unidos, que tem as 500 maiores empresas americanas e o Dow Jones. E você vai perceber que o melhor desempenho desde janeiro, você vê uma queda ali em março que é exatamente a queda do coronavírus, esse vale aqui que se abre, mas que houve uma recuperação de todos os índices, mas o índice que mais se recuperou foi o Nasdaq, que é justamente o índice da tecnologia. Aqui você pode ver algumas big techs, então, eu selecionei, esse foi um gráfico meio mandraque que eu fiz ali no Trading View, você vai ver a Amazon, aqui nesse azulzinho um pouquinho mais escuro, o Google, no vermelho, o Facebook, no laranja, nesse laranja um pouquinho mais, bom, o outro eu acho que é amarelo, mas enfim, isso é uma questão discutível. Nesse azulzinho um pouquinho mais claro a Netflix e aqui nesse amarelo mais claro de todos o S&P 500. Então, olha para essa reta aqui e perceba que o S&P 500 caiu muito mais e se recuperou muito menos do que quatro grandes big techs, Amazon, Google, Facebook e Netflix. Mas se você ainda não estiver convencido, eu te mostro o panorama do mercado de valores americano, que também pode nos ajudar a entender isso. alguns setores que são tradicionalmente seguros, como por exemplo o de consumo defensivo, que tem empresas grandes como Walmart, Procter & Gamble, a Costco, enfim, outras, Coca-Cola, Pepsi, etc. Você veja que elas ainda estão no geral meio que no vermelho, com algumas pequenas exceções. Olha a Amazon, olha a Google, olha a Facebook, olha a Netflix, olha a Microsoft, olha a Apple, e agora compara, por exemplo, com empresas do setor de finanças, Visa, Mastercard, JP Morgan. Veja que no setor de finanças a única empresa que deu uma grande valorização foi a PayPal, justamente porque ela trabalha nesses meios digitais. Outras empresas grandes, como por exemplo a Berkshire Hathaway, que é uma seguradora, mas também é uma holding de várias empresas, dando prejuízo. Então, acho que isso prova bastante bem o que a gente está falando. Essa ideia de que existe um assambarcamento bastante significativo das economias em geral por essa estratégia digital. Isso vai se refletir exatamente no mercado acionário, no mercado de valores, porque afinal é um mercado que vive de expectativas. A expectativa é que as nossas vidas sejam cada vez mais subsumidas ao capital. E é o capital que se produz no cruzamento de finanças com tecnologia, ou seja, é isso que governa de alguma maneira os elementos biopolíticos que efetivamente produzem valor no capitalismo contemporâneo. certo? Bom, aí eu posso passar a apresentar o diagrama para vocês de maneira bem rápida. Para fazer essa taxonomia do pensamento em curso, eu tenho quatro premissas. A primeira é a premissa da multiplicidade, ou seja, cada texto pode comportar a acumulação de uma ou mais de uma das dimensões que eu vou descrever, de modo que as classificações apresentadas, principalmente no eixo Y, não são mutuamente exclusivas. O critério da preponderância. Cada item taxonômico destaca o traço mais pronunciado ou que serve como um eixo para a articulação de outros elementos ou argumentos, que vão ser considerados então secundários no texto analisado. Isso é bem interessante porque permite ver como cada autor na verdade se mexeu para falar da pandemia. A terceira premissa da neutralidade descritiva. Ou seja, eu vou trabalhar aqui com algumas categorias que são características qualitativas dos textos. Então vocês vão ouvir falar em distopia, utopia, realismo, desencantamento, mas procurem entender que elas são qualidades a serem interpretadas no sentido neutro ou descritivo. Nenhuma dessas categorias implica que ser utópico é melhor ou pior do que ser distópico nem nada do gênero. A quarta premissa é uma espécie de confirmação da premissa da multiplicidade, que eu chamo de panteísmo teórico. É o acúmulo e a composição dessas diversas linhas em camadas conceituais e problemáticas que vão poder nos oferecer algumas respostas às perguntas que nós fizemos mais acima. Então não devemos imaginar que uma linha de pensamento baste. Tudo bem? Então estabelecidas essas premissas a gente vai ter dois eixos em que as categorias vão se distribuir. O primeiro eixo X é o eixo que descreve as relações entre como os autores interpretam o vírus e a sua capacidade de afetar a realidade. Isso vai nos gerar quatro categorias. E o eixo Y descreve focos qualitativos ou focos materiais, ou seja, argumentos mais materiais de que o argumento principal do texto procede. Isso vai nos gerar cinco categorias. E aí eu já vou passar direto, vou falar aqui rapidamente dessas nove categorias, mas eu quero passar logo ao diagrama. Porque eu acho que vale mais a pena a gente olhar para cada categoria já com o diagrama apresentar. Então, você lembra lá de matemática, de análise gráfica e tal. Você vai ter um eixo X, que é o eixo horizontal, e um eixo Y, que é o eixo vertical. Então, um eixo de abscissas, um eixo de ordenadas. No eixo X, mais uma vez, realidade versus vírus. Como é que o vírus impacta no real? De que maneira os autores estão interpretando isso? Então, quatro categorias. De maneira distópica, de maneira realista, mas desencantada, sem ter muita esperança de que alguma coisa possa mudar. um realismo que eu chamo de realismo dos possíveis, ou seja, não chega a um nível utópico, mas faz uma descrição um pouco mais realista e tenta encontrar as possibilidades de saída no interior desse mesmo real, material que se apresenta. E as utopias virais, que às vezes surgem até como uma espécie de wishful thinking, de pensamento quase que automático. A pandemia, então, é meio de jeque, então, está dado o comunismo. não exatamente. Então, o eixo das ordenadas, por outro lado, aqueles focos qualitativos ou materiais, que vão se identificar, no caso dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, por um critério de preponderância. Gerencialismo, uma ideia de que os autores percebem que a principal questão a ser abordada é a gestão do acontecimento pandêmico, então, eles tendem a se concentrar nessa faixa de realismos aqui, dois e três, as derivas pós-identitárias, que vão ser textos que procedem das teorias feminista, queer, decolonial, pós-colonial, de raça, de matriz territorial ou cultural, como focos problemáticos que articulam problemas sistêmicos ou mais universais. E aí, eu poderia citar, por exemplo, o texto do Mbambé com o conceito de dever negro no mundo, o capitalismo como um pano de fundo às tarefas da reprodução sexual que aparecem no texto da Silvia Federici, a civilização como um epítome da barbárie cocida que vai aparecer no texto do Ailton Krenak, a pandemia como uma realização plena do fato de que todos nós nos tornamos finalmente índios, na visão do Bruce Albert, ou de que a questão ultrapassa a questão do governo da vida e, na verdade, toca a incomensurabilidade e a preciosidade de todas as vidas, como vai aparecer no texto de dois pensadores indianos, o Divedi e o Mohan. Então, são textos aqui marcados por um jogo entre identidades ou realidades individuais, sociais, posicionais ou territoriais, que vão tender a derruir qualquer autorreferência de gênero, raça, matriz, estritamente territorial ou cultural para se endereçarem ao ecúmeno e aos possíveis da transformação política que são operáveis a partir de um novo ponto de vista específico e monádico. As preocupações tecnopolíticas que vão reunir argumentos ocupados em descrever a possível escalada de uma dominação que, para usar uma expressão do povo preciado, é tecno-biofármaco-porno-psicopolítica, que tem todas essas dimensões que vão se agregando à tecnologia, à biologia, à farmacologia, à pornografia, à psicopolítica, e que podem vir do cruzamento entre biossegurança, capitalismo de plataforma, tecnologias digitais num contexto pandêmico. A gente vai encontrar alguns autores bem representativos disso, como, por exemplo, o Giorgio Agamben em todos os 11 textos que ele publica. Ele publica realmente muitos textos sobre a pandemia, inclusive dizendo que a medicina se torna no mundo contemporâneo uma espécie de nova religião e fazendo uma crítica teológico-política à própria medicina. Se ela é razoável ou não é uma outra questão que eu não vou avaliar hoje. E também o texto do Byung-Chul Han, que vai basicamente descrever uma espécie de totalitarismo a partir da matriz chinesa e da matriz asiática que agora se referencializa por uma tecnologia bastante invasiva da vida privada. No eixo de ecopolíticas, o foco é o meio ecológico em relação com o vírus. E essa relação entre o vírus e o meio e a ecologia vai se apresentar de muitas formas. Para a gente ficar só aqui em alguns exemplos. Pela percepção de que a gente está globalmente vinculado por relações de mutualismo, como aparece, por exemplo, na obra do Brian Massumi, pelo questionamento dos limites entre a natureza e a cultura, o vivo e o não vivo, a própria ideia de vírus destaca isso de maneira muito clara, no recrudescimento das cidades, dos espaços públicos em lares, em espaços domésticos, que se tornam os pontos de apoio para uma radicalização do pensamento ecológico, que vai demandar a recriação dos espaços comuns a partir dos lares. É isso que vai aparecer, por exemplo, num texto muito, muito bonito do Emanuel Cote. Também na medida em que a difusão do vírus revela a dependência do capital em relação à natureza e de que maneira são montados imensos ecossistemas logísticos em cujos circuitos o vírus vai ser posto para circular. Basta você imaginar que o vírus chega até nós efetivamente de avião. Ele vai circular por todas essas treliças que permitem a circulação de pessoas e bens. Pessoas que vão falar disso mais diretamente são, por exemplo, o Laurent de Souterre e, até certo ponto, eu coloco a Butler numa outra categoria, mas, até certo ponto, isso está bem presente, especialmente na primeira parte do texto da Butler, de falar sobre superfícies humanas e etc. E, por fim, o vírus é caracterizado como um efeito de interrupção na marcha planetária de degradação ambiental causada pelo antropoceno, por essa era geológica em que o homem passa a ser a principal força de transformação ecológica, ao mesmo tempo em que vai exigir que nós imaginemos gestos que barrem o retorno do modo de produção pré-crise. E a gente vai encontrar aí o Latour, especialmente o Bruno Latour. E, por fim, o quinto eixo chamado de anticapitalismos, que é um conjunto de textos que se ocupam em elucidar os circuitos do capital que são, na verdade, revelados pela difusão e pela circulação do vírus. Neles, o vírus funciona como uma espécie de luminol. Não sei se vocês já viram aqueles filmes ou séries de investigação policial. Luminol é uma substância que dá a ver certas coisas. É bem interessante. interessante. Então, o vírus seria uma espécie de luminol. Ele seria um reagente que torna as dinâmicas das infraestruturas finalmente visíveis sob uma perspectiva descritiva e crítica. Um texto realmente muito interessante sobre isso é um texto do Wallace com mais uns três autores que está lá no Pandemia Crítica da N-1. Também, a gente vai encontrar a ideia do vírus como precursor de uma crise sanitária em que a biopolítica parece inteiramente subordinada ao capital sob a forma de uma nova luta de classes cuja programação o vírus apenas reinicia e coloca em novos termos. É o caso do texto do Maurício de Lazzarato. E a gente poderia também citar aqui dentro dos anticapitalismos mais dois autores. O Bifo, o Franco Berardi, que em cinco textos que são até um pouco confeccionais, ele consegue conectar preocupações tecnopolíticas a dimensões que eu consideraria menos asfixiantes ou menos totalitárias, estimando os perigos e as chances da situação pandêmica e integrando uma análise tecnopolítica a linhas de fuga que são ecopolíticas e ao mesmo tempo anticapitalistas. O Bifo é um dos caras que consegue conectar eu acho que um maior número dessas qualidades aqui ordenadas. E por fim, são vários textos, mas eles acabaram compondo o livro do Shlavoj Zizek que propõe, na verdade, o advento do comunismo como um efeito quase que automático do vírus, que decorreria da corrosão e da falência dos valores individualistas em curso sob a chave de uma reabilitação da teoriologia histórica. Eu gosto de chamar esse tipo de pensamento de wishful thinking, nós adoraríamos que fosse assim, mas lamentavelmente não é tão simples quanto o Zizek nos faz imaginar. Então, isso é mais ou menos o diagrama, você consegue ver aqui, aqui tem outros autores que eu acabei não mencionando, mas enfim, depois eu posso disponibilizar o texto completo para vocês, um eixo, aqui está trocado, que seria o Y, aqui seria o X, um eixo X de distopias pandêmicas, realismos em desencanto, realismos dos possíveis e utopias virais. Eles vão basicamente se cruzar com esses cinco aspectos materiais aqui, gerencialismos, derivas pós-identitárias, preocupações tecnopolíticas, ecopolíticas e anticapitalismo. Então, a gente vai encontrar aqui a gamba em Byung-Chulham, nesse cruzamento dessas preocupações com as distopias pandêmicas, eles realmente vão pintar uma espécie de cenário possivelmente catastrófico. Perceba que a grande concentração dos autores está entre os realismos desencantados dos possíveis, um pouquinho mais aqui no realismo dos possíveis. Então, aqui a gente vai ter, às vezes, textos anticapitalistas um pouco mais descritivos dos circuitos, textos ecopolíticos que não sugerem, não são necessariamente desencantados, mas eles não sugerem uma saída clara, eles dão conta do nosso mutualismo, da nossa dependência recíproca, mas não sugerem saídas, como é o caso do Massumi. As derivas pós-identitárias, algumas delas, como a do Bruce Albert, são simples descrições do que está acontecendo com os índios, especialmente na região amazônica. Da Depende também, um texto super interessante sobre a questão racial, no rescaldo do caso George Floyd. e muitos autores que geralmente são colocados à esquerda, como Badiou, como Negri, como Rancière, são efetivamente autores à esquerda, da sua própria maneira. E, no entanto, eles acabam apresentando algumas razões que são meio, eu diria que, gerencialistas, nesse caso da pandemia. Eles estão realmente preocupados com a questão da administração política do vírus. Aqui, nessa coluna do Realismo dos Possíveis, a gente vai ter um monte de autores. Começando pelo gerencialismo, o Nancy, muito preocupado com a questão do vírus, mas, ao mesmo tempo, imaginando, talvez, uma janela em que o vírus nos trouxesse uma outra perspectiva sobre a própria comunidade. Pensadores indianos, uma pensadora feminista importantíssima, que é a Silva Federici, o Ailton Krenak, que é um indígena brasileiro, um intelectual fantástico, a Chilin Bambé, de que a Caroline falou no último encontro que tivemos aí, ontem. Paul B. Preciado, eu, inicialmente, tinha até colocado aqui junto com a Gambiun e Churran, mas eu acho que Preciado ainda nos apresenta algum tipo de saída. Então, quando você pega o texto de Paul B. Preciado, a primeira impressão que a gente tem é de que ele está muito preocupado com as questões tecnopolíticas e que aquilo é um totalitarismo muito doido, que tudo vai dar errado, que nós estamos condenados, mas, no fim, na medida em que Preciado coloca o corpo, a materialidade corpórea, biofísica do corpo como o esteio das lutas que a gente vai travar, mesmo com as próprias plataformas, me parece que há uma visada para uma saída. E aqui muitos autores, nota aqui uma concentração gigante de autores nas aquopolíticas, como Emmanuel Icote, a filósofa brasileira Débora Danoschi, o Filipe Descolar, Bruno Latour, Lohan de Souter, que nós já mencionamos, e o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. E, por fim, aqui em cima, a gente teria Bifo, Butler e Lazzarato. Interessantemente, eu acho que a Butler, nesses últimos textos sobre a pandemia, ela encarna uma saída um pouco mais anticapitalista do que necessariamente uma deriva pós-identitária, justamente porque o conceito mais chave para essa leitura que ela vai fazer é o de precariedade e menos a questão de gênero, embora, obviamente, ela esteja ali. E lá, isoladão, muito doido, está o Lujieck, nas utopias virais, num cruzamento com o anticapitalismo. Como considerações finais, gente, eu diria o seguinte, me perdoem aí pelo adiantado da hora, mas daqui a pouco eu vejo que vocês estão reclamando. o vírus, ele afeta tanto os corpos individuais quanto as populações e, na medida em que ele afeta corpos, a gente poderia concordar tranquilamente com o Spinoza que ele também afeta as direções do pensamento em curso e como? Afeta justamente sob a forma de um devir, um tanto estranho, que nos dá a sensação de que, especialmente olhando para o pensamento, de que nada mudou, mas tudo ao mesmo tempo mudou. Então, eu diria, eu tentaria descrever esse efeito que o vírus tem no pensamento, nesse corpos que vai se produzir a partir da pandemia, como uma conversão de urgências que até então pareciam discretas, note que essas linhas aqui, anticapitalismo, ecopolíticas, preocupações tecnopolíticas, preocupações identitárias e pós-identitárias e gerencialismos são linhas que compõem geralmente a matéria de pensamento de qualquer autor, de qualquer filósofo. Mas o vírus traz essa oportunidade de nós convertermos as urgências discretas que esses pensamentos incorporam num fenômeno de vidência coletiva. Porque a pandemia nos dá a oportunidade de ver de um só golpe uma constelação de perigos e uma constelação de possibilidades políticas cujo realismo é inédito. Então não quer dizer que a gente não esteja vendo agora uma coisa que nós não víamos antes. Quer dizer que agora talvez nós tenhamos uma janela de possibilidade. O que é inédito não é o que nós pensamos, mas é o fato de que aquilo que nós pensamos como resistência ao presente pode ser real. Não sob a forma da realização, mas sob a forma do esgotamento de uma ideia. Então não é algo que está na ordem do possível, mas na ordem do real. E eu até fiquei muito feliz hoje porque rolando o maldito Facebook eu me deparei com um post da dona Haraway falando exatamente isso enfim, em outros termos, falando uma série de emergências que ela estava enxergando e dizendo que fundamentalmente a grande questão é colocada na dimensão dos possíveis. Esse realismo inédito é desencadeado justamente por o que eu chamei no Pandemia Pós-crítica, aliás, curiosamente é um texto que aparece aqui, depois vocês podem dar uma consultada, de panética, que é aquilo que é desencadeado pelo encontro dos vírus com os corpos. E aquilo que talvez nos salve do pior dos encontros é justamente o fato de nós não sabermos o que os corpos animais que nós somos podem. Especialmente quando esses corpos animais são lançados a um novo meio. Talvez, e é nisso que eu deposito todas as minhas esperanças, talvez os nossos corpos se comportem como procelárias. As procelárias são aves que voam em bando e que anunciam a tempestade. E se elas se comportarem como procelárias, eu realmente espero que elas sejam capazes de serem aves que também fogem dos climas atrozes. Vinícius de Moraes dizia isso num poema chamado As Procelárias, que são aves que fogem de climas atrozes. Eu acho que mais do que fugir de climas atrozes, que absolutamente infugir do clima atroz que é a vida cotidiana, é fazer o clima atroz de alguma maneira fugir. Então, com isso eu encerro a apresentação, gente. Eu espero que tenha perguntas, eu não estou visualizando agora, mas convido vocês a conhecerem aqui o Academia.edu, tem outros textos que vão tocar em N pontos aqui, em N autores que eu mencionei. Vocês podem também dar uma olhada na página do LabTesp, do Laboratório de Teoria Social, Teoria Política e Pós-Struturalismo, que a gente coordena junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas. E eu também te convido a conhecer o canal que a gente iniciou na pandemia, chamado VAM Filosofia. Então, muito obrigado. Eu fico aí à disposição, junto com a Andrea, coitados de vocês, já são 8h19, para uma, talvez duas rodadas de perguntas, porque a gente foi muito longe hoje e eu acho que vocês devem estar falecidos aí do outro lado. Vamos ver. Deixa eu separar aqui as perguntas. Temos perguntas, crianças, ou não? A Daniela tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Você está lendo aí, Andrea? Você precisa ligar seu microfone. Sim. Eu vi. Quer responder, então? A questão da Daniela. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, parabenizar aí, o professor Murilo, como sempre, dando show, né? A exposição show. Sempre muito bom. Bom, tem duas, tem uma questão, na verdade, duas questões da Daniela aqui. Antes, eu só queria cumprimentar, né? A professora Caroline, que está aí, o professor Vitor, muito obrigada. mandar um abraço aqui para os meus alunos, para a Daniela, para a Gabriela, para o Eduardo, para a Isabela, para a Maria Gabriela, para a Larissa, né? E é muito bom essa troca de afetos, né? Por esse, por esse, por esse canal possível, né? Bom, então, vamos lá. Vamos responder a pergunta, né? Então, ela coloca aqui, a Daniela, né? Boa noite, professora Andréa. Tenho duas perguntas que até se complementam. Uma, em sua visão, quais são os pontos positivos e negativos das vertentes do feminismo contemporâneo? Está baixo? Melhorou? Vamos ver aqui. Melhorou, gente? Melhorou? Bom, é... Está um pouquinho mais alto aqui. Quais... Então, um, em sua visão, quais são os pontos positivos e negativos das vertentes do feminismo contemporâneo? E dois, quais movimentos têm sido realizados de forma eficaz e ineficaz ou que até têm um efeito contrário ao desejado e por quê? Bom, então, o primeiro ponto, quais são os pontos positivos que eu vejo nessa vertente desse feminismo contemporâneo? Se a gente considerar esse feminismo contemporâneo como essa possibilidade de costura desses vários feminismos, se a gente estabelecesse isso. acho que o ponto que é o ponto positivo é, no meu ponto de vista, é uma virada que é uma virada praticamente ética, de uma postura que nós temos. Porque a gente parte não mais de uma universalização, que é uma universalização abstrata, uma universalização analítica para a gente partir para uma ideia que é uma ideia de construção de um universal que tem como base uma noção de interdependência de todos os seres, dos seres vivos, dos seres humanos, para a construção que é a construção de uma libertação. eu sei que parece até quase que religioso eu falar isso, o termo que é o termo libertação, mas é porque falar em igualdade a gente tem sempre que contextualizar, falar em igualdade, e eu acho que daí a gente tem um ranço que é um ranço teórico dentro dessa noção de feminismo entre igualdade, significa que nós temos um grupo específico, ou pode significar que eu tenho um grupo específico que ocupa um espaço que é um espaço discursivo, um espaço público, que tem suas determinadas experiências e que essas pessoas falam em nome da igualdade que é a igualdade delas. Então, o ponto que é o ponto positivo que eu vejo é essa possibilidade que é uma possibilidade dialógica de abertura para as várias complexidades, como por exemplo, estamos aqui nós conversando dentro da nossa lógica, dentro da nossa cultura, que é uma cultura racional, é um saber que é um saber pautado todo dentro de uma lógica e uma lógica científica. É muito difícil para a gente imaginar, eu pelo menos vou falar de mim, então, não vou colocar no contexto que é o contexto geral, como que é uma lógica, como que é uma cosmovisão que é uma cosmovisão não vivenciada por essa experiência, certo? como que a gente cria essas proximidades? Então, eu acho que o grande ponto que é o ponto positivo desse feminismo contemporâneo é a possibilidade de nós termos vários pontos de toques de identificações. Então, nós temos mulheres e essas mulheres num corte transversal são várias mulheres, são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres islâmicas, são mulheres asiáticas, imigrantes, são mulheres com orientações sexuais variadas, são mulheres que são mulheres indígenas, quilombolas, que a gente fala só da nossa realidade e todas com uma perspectiva que é uma perspectiva de construção e realização de uma vida que é uma vida grande. Então, eu acho que esse ponto é essa possibilidade, é essa abertura, é esse dever ético que se coloca. Qual que é o ponto que é o ponto negativo? Eu não sei aqui se eu colocaria exatamente como ponto negativo, mas eu colocaria como desafios, que a questão é como que se parte, como que nós partimos para a construção. A Butler vai falar, inclusive isso foi até falado pela professora Caroline, pelo professor Diego de ontem, falando sobre a construção que a construção, acho que pela Heloísa também, a construção que a construção de alianças. A Patrícia Hill Collins vai falar com a construção que é a construção de coalizões. Então, como que a gente constrói esse universal não desconsiderando a individualidade? Eu acho isso um dos desafios que são desafios significativos. O outro ponto negativo que eu acho que é um desafio que nós temos é como essa quarta onda ou o que a gente pode chamar de quarta onda, na verdade é uma locuração aqui, porque isso ainda não é algo que está afirmado. que usa das redes que são as redes sociais e essa ligação com essa ligação física, ligação pelas mídias, como que se não se esvazia? Como que não esvaziamos o conteúdo desse feminismo? Como não transformamos isso simplesmente num consumo, num objeto de consumo? isso é um grande desafio. As feministas muitas se colocam que o feminismo se constrói lado a lado, frente a frente, passa pelo corpo, passa pela construção de confiança. O feminismo tem muito mais a ver com uma noção que é uma noção do vivido do que necessariamente uma construção teórica. Tem também, mas não é só por ele. Ok, então não vou me delongar muito nessas respostas. Então acho que os pontos negativos eu colocaria como desafios mesmo. E quais os movimentos têm sido de forma eficaz e quais de forma ineficaz ou com efeito contrário ao desejado? Eu acho que os movimentos eles são eficazes quando eles têm uma base que é uma base de legitimidade para a sua manifestação. Então se a gente tem um construto que é um construto de legitimidade de uma pauta, legitimidade de uma visão, legitimidade de uma construção dada pela base. Eu já vou pegar aqui uma legitimidade que é uma legitimidade popular e por isso esse feminismo contemporâneo ele contempla não as figuras que são as figuras das lideranças locais, são muito mais importantes do que propriamente uma construção teórica unificada. então a legitimidade passa por essa construção da localidade, daquilo que se vir. Então acho que isso é algo que é algo eficaz. E o ineficaz é aquilo que é otorgado, são aquelas pautas, são aqueles movimentos que são colocados de cima para baixo. Muito se fala das campanhas que são as campanhas feitas pela internet e aí também eu vou colocar um ponto que eu acho que é um ponto que é um desafio significativo do nosso feminismo contemporâneo. Como que falaremos sobre diferenças? Como construiremos legitimidades e aproximações dessas diferenças? Quando eu estou aqui falando de uma mulher indígena, quando eu estou aqui falando de uma mulher negra, quando eu estou aqui falando de uma mulher islâmica, sou eu falando a partir dele. Aí vai vir, claro, todas aquelas discussões sobre representatividade, não necessariamente sobre representatividade, mas qual que é o limite que é o limite dessa construção? Ou quais são as bases dessa construção para a gente não cair num feminismo civilizacional ou da gente achar que a gente vai sair por aí disseminando, afastando obscurantismos, que é um risco muito grande, que a crítica que nós temos a esse feminismo liberal, é exatamente essa perspectiva. Então, como que a gente pode dela? E efeito contrário ao desejado? Bom, aí a gente vai falar de arena pública, daquilo que é aceito ou não aceito e da forma como aquilo pode ser recepcionado ou não recepcionado na arena pública. olha, no meu ponto de vista, isso é uma questão que é uma questão muito pessoal, não tem como a gente controlar isso, sabe? Não dá para a gente deixar de fazer de um movimento com uma legitimidade ou com uma pressão que é uma pressão própria, deixar de fazer reivindicações, deixar de se manifestar pelo medo que é o medo da reação pública ou de como isso vai ser interpretado. Não, fazemos e depois vemos o que que ocorre. Então, esse efeito contrário ao desejado, eu acho que é um pouco como a Judith Butler coloca na questão do problema, né? A gente tem que fugir um pouco da noção de que nós temos que resolver problemas, a gente tem que escolher qual tipo de problema nós queremos ter, né? E qual a melhor forma de administrar-los. Então, não tem muito como você fugir desses efeitos e ter controle de qualquer efeito desejado ou não desejado. Mas isso no meu ponto de vista. Durilo? André, a gente tem várias perguntas aqui. Eu acho que a próxima... Bom, a gente podia fazer o seguinte, a gente tem muitas perguntas para você, tem a pergunta da Carol, tem a pergunta da Larissa, e tem um pedido de indicação de textos aqui da Emily. Então, acho que... Daí tem uma pergunta do Alexandre que acho que é mais voltada para mim. Como você quer organizar? Eu acho que a gente podia responder essas perguntas, assim, tentar ser um pouquinho mais objetivo na resposta, até para a gente poder liberar o Guilherme, porque a gente já chegou na 8h30, né? O teto é 9, mas enfim, a única palestra que vai chegar até as 10h40. O que você acha? Você quer responder as perguntas... Nosso padrão, né? Porque a gente não fala pouco. É. Mas vamos lá. E aí? Eu acho que você... É como você preferir. Você quer responder? Eu posso fazer um comentário bem rápido das perguntas do Alexandre, daí você podia, enquanto isso, você dá uma pensadinha ali nas outras questões, né? Da Carol, da Emily, da Larissa. e aí a gente vai encerrando, se o pessoal estiver satisfeito também, tá? O Alexandre pergunta que... Como que eu analiso a questão da frente ampla de esquerda? Sabe, rapaz, que eu não tenho uma resposta, assim, pronta para isso, não? Isso é uma coisa que ainda está se formando, né? E está se formando com uma série de contradições. Ficam claras, por exemplo, agora, no momento que a gente teve ontem, a votação sobre o novo marco da água, né? O novo marco regulatório do saneamento, abastecimento e água, que, mais uma vez, né, a Eluísa falou já no primeiro dia essa questão do saneamento. E, obviamente, que... Enfim, eu também não li o texto até agora, não consegui ter acesso a ele, mas... uma coisa você consegue perceber com muita clareza, né? Como essa questão já divide essa tal frente ampla, né? Porque mesmo aqueles representantes políticos que estão supostamente no mesmo... próximo ali do mesmo núcleo, como, por exemplo, é o caso do Ciro, do Cid Gomes, algumas outras... algumas outras pessoas ligadas ao PDT, né? Votaram a favor do... O PDT, se não me engano, votou quase que em bloco a favor do novo marco regulatório, portanto, votou junto com o governo Bolsonaro e... O PT votou em bloco contra, né? Então, no Senado essa ruptura ficou bem clara, né? Então, essa frente ela já começa a se estilhaçar aí. Eu acho que ela se estilhaça justamente pela necessidade de afirmar uma identidade de esquerda, né? E esse eu acho que é fundamentalmente o grande problema de todos os movimentos que têm se articulado contra o governo Bolsonaro, né? Fazer esse recurso à identidade, seja uma identidade democrática que não quer dizer muita coisa, pode ser simplesmente um conceito abstrato, né? Seja uma identidade de esquerda que a gente já sabe que está politicamente esgotada e socialmente estigmatizada, né? Então, eu acho que o grande desafio que qualquer frente política vai ter que fazer, né? Vai ser justamente o desafio de trabalhar na transversalidade das diferenças. É absolutamente impossível porque, por exemplo, vamos lá, existem feministas que não são de esquerda, por exemplo, né? Então, como é que uma frente ampla de esquerda fala com feministas que são potenciais eleitoras de qualquer candidato que se apresente como alternativa ao Bolsonaro? Como é que essa frente ampla de esquerda fala com elas? Então, eu acho que é justamente nesse jogo das transversalidades que a coisa talvez possa acontecer. O difícil tem sido, às vezes, inventar um vocabulário para isso, né? Tem sido inventar um léxico político adequado ao desafio de articular essas várias diferenças sobre o mesmo tecido. Mas eu acho que, enquanto essas frentes amplas se mantiverem de esquerda, elas vão conseguir muito pouca coisa, lamentavelmente, porque uma outra alternativa que tem surgido é que eles somam 70%, né? E aí já começa toda uma outra discussão que é o do purismo, né? Se é puro o suficiente para que eu, que tenho a ideologia X, possa participar. Então, eu acho que o grande problema é esse, né? A gente ainda está um pouco segmentado, né? Todos aqueles que se colocam na contramão desse governo ainda estão muito segmentados, uns em relação aos outros, com relação a objetivos estratégicos mínimos. Na medida em que a gente aceite que há objetivos estratégicos mínimos, e depois os termos em que a gente vai fazer a transição para um governo menos autoritário, para usar uma palavra eufêmica, a partir daí talvez a gente tenha alguma chance, né? Mas até lá, não. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Não é exatamente uma... Deixo o Alexandre aqui possivelmente frustrado, porque não responde direito, mas é mais ou menos assim que eu tenho visto. Estou achando interessante. tem dois movimentos que eu estou achando muito interessantes. O Somos 70% é um movimento interessante, mas ao mesmo tempo ele é intragável nas redes, é difícil acompanhar porque ele é chatíssimo, ele é chatíssimo, é uma disputa identitária o tempo todo. E o... um outro movimento que está correndo por fora, que é uma espécie de... de atentado em massa via redes, mas um atentado em massa no bom sentido do termo. Não sei se tem um sentido bom para essa expressão. Que são o que os K-popers, os fãs de K-pop, de música coreana, estão fazendo nas redes. Fazendo uma espécie de guerrilha de hashtags, e derrubando hashtags da direita, nos Estados Unidos, e comprando todos os ingressos dos comícios do Trump. Essas são... São algumas estratégias de guerrilha, claro que elas não dão nenhuma saída política clara, mas são algumas saídas estratégicas muito inovadoras e muito interessantes. Então, eu acho que por aí a gente tem algumas possibilidades de pensar para além de maneiras mais clássicas, de pensar a questão da esquerda. Eu acho que a gente tem que se deslocar um pouco dessa matriz. Andréia, agradecendo a todo mundo, porque eu vou deixar a Andréia falar por último, dado que não tem mais pergunta nenhuma para mim. Agradecendo a presença de todos, Carolina, Alexandre, de todos os nossos alunos, tem alunos de Telemaco aí que também se manifestaram. Alexandre disse que não ficou frustrado. Que bom, então, menos pior. Obrigado, Alexandre, pela pergunta, pela audiência, por escutar a gente aí. um abraço para vocês. Então, vou deixar todo mundo ouvir a Andréia nessas últimas perguntas. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Manda um abraço, um beijo, um toque de cotovelo para todos e até uma próxima e vamos aprender um pouquinho mais com a Andréia. Abraço, gente. Obrigada, professora Murilo. Então, vamos lá. Então, assim, essas três últimas perguntas. Então, a professora Carolina, ela coloca lá. Andréia, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a academização do feminismo e essa entrada do feminismo nas universidades, às vezes até com disciplina. Vejo que esse movimento, embora tenha seus pontos positivos, também é reflexão de uma certa elitização do feminismo e também como uma consequência o afastamento do feminismo dos sujeitos que necessitam dele. Bom, essa pergunta é excelente porque, no meu ponto de vista, a questão da elitização do feminismo a partir de uma academização não é um problema do feminismo em si, mas um problema da própria academia. Convenhamos que a academia e o conhecimento que é o conhecimento acadêmico por vezes está encastelado nas suas torres de marfim. e o que fazemos com isso? Eu acho que o ponto da gente ter o feminismo com uma disciplina nas universidades, nos cursos, ele traz a abertura e uma oportunidade para que nós trabalhemos esses temas e o conhecimento de uma forma diversa e não elitista. Então, eu acho que a questão do elitismo dentro de um feminismo acadencizado, ele vem do próprio elitismo da própria academia. veja, quando eu estava montando aqui, tentando reduzir ao máximo para trazer informações, a própria dificuldade que a gente tem, quando a gente vai falar ali de uma primeira onda de um feminismo que tem esse viés muito marcado dentro de uma lógica liberal, a gente esquece que a gente está falando de disputas que são disputas populares que não estão relacionadas a direitos formais, que nós temos líderes que são líderes históricas muito importantes. Até ia mencionar isso no final, mas, enfim, isso fica para uma outra parte. Então, a própria forma como nós apresentamos. Então, eu acho que o fato é, isso é um desafio para nós como professores, para nós como alunos romper essa barreira. e o feminismo eu acho que traz essa possibilidade, é uma responsabilização muito maior, sem sonda de dúvida. Como que estabelecemos esses diálogos? Como rompemos isso? E quem sabe a gente não leve isso para outras disciplinas, para além da questão de gênero e do feminismo. Bom, Caroline, falando bem rapidinho aqui para a gente, é um tema muito interessante, a gente pode ficar horas. Daí a Emily Cristine me pergunta, professora, você poderia indicar algumas autoras ou textos que trazem o feminismo contemporâneo? Eu peço, eu posso sim, Emily, mas vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui embaixo para você, você me escreve o e-mail e daí nós conversaremos e eu passo para você uma lista que, inclusive, fica mais fácil para a gente não tomar mais tempo aqui, vai ser um prazer imenso a gente poder dialogar porque eu vou ficar muito feliz. bom, e daí vem a Larissa, deixa eu até colocar aqui um e-mail, a Larissa, um arroba ali no lugar do dois, tá gente? Daí a Larissa pergunta, professora Andéia, você acredita que o feminismo atualmente está sendo tratado como um modismo ou uma forma de se autopromover? sinto que há muitas distorções a respeito do feminismo, principalmente por parte de influenciadores, pessoas que promovem apenas desinformação sobre o tema. Concordo, eu acho que a gente tem, sim, eu acho que é um risco ele ser tratado como um modismo ou uma forma de se autopromover, mas não é um elemento que é um elemento que a gente tenha controle sobre, né? Então, eu acho que uma perspectiva que é uma perspectiva do feminismo é exatamente essa construção que é essa construção contínua, né? Então, não tem como a gente estabelecer fiscais que são fiscais prévios que dizem o que é legítimo ou não legítimo se fazer, né? Se faz e depois a gente vai para a esfera que é a esfera do debate, que é riquíssima, é importante, é processo democrático, o feminismo tem tudo a ver com o processo democrático, né? Não tem como a gente traçar linhas duras e impedir. o que que é a minha sugestão, né? Dentro de uma perspectiva, né? Das mulheres, dos interessados, das interessadas no feminismo. É que esses influenciadores que promovem mais desinformação do que informação é um desafio para a gente. É um desafio para a gente, ao ver a desinformação, a gente combater a desinformação, né? É um desafio para a gente, a gente ver um tema tratado como modismo, uma forma de se autopromover, como algo além, algo que se soma a isso. Ou um convite à pessoa, inclusive, a aprofundar aquele nível de superficialidade que ela traz. Então, assim, não vejo exatamente isso como um problema ou como um mal em si, né? Porque se tem algo que a gente tem que entender dentro dessa lógica contemporânea, que ficaram vários aspectos não tratados aqui, mas é que essa construção que é uma construção contínua, né? Então, a gente não está falando aqui de algo terminado ou terminável, né? A gente está falando de uma impermanência. E por ser impermanente, ele convida a essa eterna atuação. Então, quando a gente vê as desinformações, a gente tem que ir. E vou falar mais uma coisa, meninas, meninos, e todos que estão me ouvindo aqui, né? Até esse limite. Meninas, não esperem que um homem chegue para você para explicar o que é feminismo. Porque é algo que é um risco que corremos, né? Então, eu acho que fica mais ou menos por aí, né? A gente poderia falar muito mais questões, mas eu vou escrever aqui de novo o meu e-mail. Eu agradeço imensamente, né? Todos vocês que estão aí, né? Que puderam ser essa audiência e esses interlocutores, o carinho. Agradeço o professor Murilo também pela companhia, né? Pelo bote de confiança aí de estar fazendo comigo também essa minha primeira apresentação online. Foi algo muito diferente do que eu imaginava, mas ok. a vida esse eterno construir, né? Então, eu deixo um abraço a todos, né? Um abraço muito carinhoso. E daí, deixa o senhor escrever o e-mail aqui, daí eu acho que a gente encerra por aqui, assim, né? Isso, não sai ainda não, vamos encerrar então. Deixa eu chamar a atenção para o pessoal para o seguinte, pensar a pandemia começa na semana que, começa, continua, já estou ficando doido, continua na semana que vem, no dia 30, terça-feira, a gente tem o tema Sistema Internacional e Democracia no Brasil, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com os professores Adriano Smolarek e Pedro Miranda. No dia 1º, quarta-feira, o departamento apresenta Pandemia Constitucional com os professores Alexandre Rocha e Amanda Flar. E, por fim, nós temos a palestra do professor Fabrício no dia 2, quinta-feira, Direito, Design, Vinhos Tintos, Inovação ao nosso alcance. Eu espero que vocês tenham gostado, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer imensamente a Andréia, sempre, sempre, Andréia, é um prazer conversar contigo por horas e horas e horas. foi mais do que uma viagem isso, né, eu acho, bem mais que uma viagem, essa live foi bem mais que uma viagem, e maravilha, né, seguimos aqui, eu espero que vocês tenham gostado, curtido as várias ideias, esses vários desdobramentos, e o departamento continua desdobrando aí essas mesmas questões na semana que vem. Andréia, obrigado mais uma vez pela companhia, pela exposição brilhante, sempre gostoso aprender contigo, tenho certeza que a moçada aprendeu também muito, e vamos liberar o coitado Guilherme aí, que ele já deve estar subindo pelas paredes lá no centro. Obrigado, gente, um beijão para todo mundo, nos vemos na terça que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.